Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E o destino é meu melhor amigo E eu espero que nunca mais aconteça comigo Nunca mais aconteça comigo Nunca mais aconteça comigo Fala sério Alice caiu me mandando um recado na lata Alice, o que é isso? Meu recado, seu, nosso Que recado, garota Dá uma desfilada, que coisa mais linda Ela quer ir para a bancada Ficar do lado do André Marques Muito bem, gente Que coisa linda Fala sério, gente Boa tarde, meus amores Hoje em Censura está no ar, ao vivo Nessa terça-feira com essa cantora maravilhosa Ai, que me emocionante Eu arrepiei inteirinha ali Mas assim, sabe aquele cabelo aqui do pescoço? Alice Caymmi, que vai contar tudo pra gente Sobre o show Kali Que ela faz no Blue Notes Na próxima sexta-feira Dia Internacional da Mulher Olha o dia que ela escolhe É danada essa garota Quem também está aqui é ele Ai, gente O que eu vou falar dele? Meu Meu Totalmente meu Foi feito pra mim Dona Celisete fez pra mim Lindo, querido Esse ator, apresentador Maravilhoso Que é mais empresário Não vou contar o resto que ele faz Sempre que eu não posso contar Por causa do horário Ele trouxe uma surpresa pra gente Que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? E pra completar a nossa bancada Linda, maravilhosa Temos a pesquisadora de relações raciais E educadora Pamela Carvalho Que vai falar sobre um projeto De antirracismo nas escolas Esse papo é sério Que vocês têm que prestar atenção, hein? E a gente também vai conversar ao vivo Diretamente da Europa Olha que chique É, censura internacional, meus amores Com meu querido Armando Babaioff Esse ator e produtor maravilhoso Sobre a turnê premiadíssima Que ele tá fazendo com a peça Tom na Fazenda E agora Vocês estão preparados Pra levar o nível O nível de charme O nível, digamos assim De consciência ambiental Das nossas redes Porque está estreando hoje No nosso time de debatedores Ele Hugo Bonemer Esse ator lindo e talentoso Que é super antenado Em tudo Ele sabe Tudo que tá acontecendo Na nossa cultura Também no nosso meio ambiente Querido Hugo Nome de meu pai Olha ele Não, ele levantou Eu vou Eu vou você Eu vou você Esse microfone Prende a gente E olha Falando em estreia No Sem Censura de hoje A gente vai ter a participação especial Do jornalista Leandro Demori Que vai chegando Botando pilha em tudo No nosso bate-papo E você de casa Óbvio Sempre super convidado Eu quero você Eu preciso de você Participando do nosso Sem Censura Manda perguntas Comentários Elogios Se não gostar de alguma coisa Não fala não Se não gostar Não fala nada Porque a gente adora elogios Manda só elogios Pela hashtag Sem Censura Ou pelo WhatsApp 21 Prefixo 219 99035329 Vou repetir, hein 99035329 Ah Depois dessa Vamos decorar esse número, hein, gente Eu vou começar com ela Porque ela tá fazendo um show Ela vai estrear um show Alice, você me emociona muito Pra começar Quero logo dizer isso Agradecer Porque hoje em dia Eu agradeço muitas pessoas Que me emocionam Porque tem tanta gente Que me irrita Ah Pra compensar Pra compensar As pessoas me emocionam A gente tem mania De falar também assim Os meus ídolos Já estão mais velhos Não sei o que A gente vê essa ídala Que eu sei que não é ídala Que fala Precisa me corrigir, não Porque tem gente Que eu falo ídala Falar e falar Tá errada Mas ela é minha ídala E jovem assim Então é um barato Uma esperança Que dar Que rozeirão Eu que mais Rozeiraçaço E esse show Que tem esse nome maravilhoso Kali Pois é Que é uma deusa É Da destruição Da destruição Da maldade Também Porque ela é casada com Shiva Também Na verdade Ela é a manifestação Guerreira Da mulher de Shiva Da Lakshmi Deus a mulher Deusa mulher Alguém me corrija Se eu tiver errado o nome Mas Ela é Ela entra pra resolver a guerra Ela entra pra resolver Ela fica Pra acabar com a maldade Bolada E ela que acaba E ela que vence Acaba com o ego também Sabia? É com tudo Ela é a devastação de tudo Então sai tudo Ela limpa Ela expurga E resolve Eu quis fazer assim A primeira turnê Depois da pandemia Eu quis trazer ela Justamente pra Desconstruir Tirar Limpar Tudo Pra gente poder começar Com uma nova face E também porque Eu sou completamente Apaixonada por arquétipos Femininos Desagradáveis Aqueles que a gente Não quer falar Medusa Kali Sabe Tudo que é um mistério Não tem Ninguém faz Todo mundo faz só as sopas Ninguém desenha elas E a Kali Ela é especialmente Difícil de olhar Eu lembro que eu tinha Uma imagem dela E ela traz uma energia Ela traz uma coisa Mas isso que é legal Ela é o chacarabás Ela é sangue Ela é guerra E ela é também Calor Amor E luz E muita coisa Entendeu? Mas é difícil É, eu imagino Agora foi difícil Então escolher o repertório Sim, claro Então na verdade O processo do show Foi o mais difícil Da minha vida Porque o que aconteceu O show com banda Ele não deslanchou tanto Porque eu comecei E aí eu comecei Do violão Pra começar a fazer Falei assim Não, eu quero fazer Porque tava um problema No mercado O mercado de show Tava complicado Falei, não, eu quero fazer Então eu vou fazer A voz do violão Há 10 anos Que eu não fazia a voz do violão E aí eu peguei o violão Estudei igual uma louca Fiz um torcicolo horrível E estreiei E estreiei Morrendo de dor E consegui estrear E conforme eu fui fazendo Eu fui vendo Que eu seguro A onda do negócio E cara, dá uma libertação Dá uma Uma autonomia Você fazer o negócio sozinha Você chegar lá sozinha Sei lá Eu acho que pra uma atriz Deve ser fazer um monólogo Sim Sabe? Eu posso contar essa história Onde eu quiser Eu posso contar essa história De cabeça pra baixo Do jeito que eu quiser Eu posso fazer esse show Num buraco Que eu bem entender Que eu vou fazer Sou museu e meu público É, exatamente Não tem que movimentar Uma equipe inteira Pra fazer um negócio Não Ali E isso pra mim Foi totalmente libertador E isso foi difícil Imagino Mas foi incrível Ô Alice Eu fiquei curioso da história Do que? Porque a música é uma história Que você tá contando Ah sim Meu recado Meu recado Esse recado foi pra quem? Foi pra quem? Olha o nome dele Brincou, né? Brincou, né? Vou tomar um processo É um querido É um querido Maravilhoso Que foi péssimo Mas não foi tão Essa especificamente Não foi tão pra uma pessoa só Não Eu acho que quando a gente Compõe assim Uma coisa dessa Esculhambando alguém Com a dessa parte É A gente Não tá falando com uma pessoa só Às vezes você vem sofrendo Com aquilo Às vezes é mesmo Mas às vezes nem é Às vezes é todo mundo Que passou ali Deixou um pouquinho de Sabe? De palhaçada De coisa errada E aí E aí aquilo fica acumulado E sai na música Sabe? Bem cara O repertório vai ter Do Acaso, pelo amor de Deus? Vai, claro Que vai ter Do Acaso é uma canção Do Chico César Do Ronaldo Bastos Que aliás Indicada pro Grammy Latino Sim, foi indicada ao Grammy Exatamente Concorreu ano passado Concorreu no ano passado Exatamente E tá na novela Tá Tá no Renascer Entrou em Renascer Caraca Tô cantando na novela Eu adoro cantar na novela Adoro cantar na novela É o momento mais feliz da minha vida Eu fico tão feliz, sabe? Pra mim é tão Eu adoro E essa música Mas assim Eles levaram pra você Como é que foi? Que você escolheu Cara, o Ronaldo me ligou E falou Amo o Ronaldo Bastos Aí eu falei assim Estranho isso Porque eu não sei Recebi uma ligação dele Fazia tempo E aí ele me procurou Eu falei Meu Deus Será que é alguma coisa Importante? Ele foi atrás do meu marido Porque ele é amigo do meu marido também E aí ele foi atrás do meu marido E o meu marido Ó, então Ele caiu na Porque o Instagram Tem um lugar Que é uma vala Que a pessoa cai E nunca mais você vê Tem assim Principais Mais ou menos E gerais Ele tava nos gerais Aí eu fui ver Aí eu fui ver Uma música Que ele tinha Ele falou Eu fiz uma música Com Chico César E eu ouvi ela Muito na sua voz Muito Ele falou assim Eu vejo ela na sua voz Você pode cantar Ver se você quer cantar Eu falei Ver se eu quero cantar Imagina Complicado, né? Aí eu ouvi a música Fiquei muito impressionada Muito impressionada Porque a letra É inacreditável Quem vai lutar Para libertar meu coração E a conclusão Eu vou lutar Para libertar meu coração É simples É muito simples É uma estrofe Constrói E a outra conclui E o Chico César Tem uma coisa Que toda a música dele Tem uma esperança É Loca no fundo Uma luz Então por mais que eu pegue Uma música dele E escreva Vou me matar Atrás tem uma coisa Assim Ele tem uma força De vida Sabe? É um combate Pela vida, né? Não, e juntou Com o Ronaldo E deu assim Para mim É a maior canção Que eu já gravei Agora tem um single Também maravilhoso Que eu ainda não escutei Que louca para saber Las Brujas Las Brujas De um no loco No loco No loco É Las Brujas É o refrão É o refrão É esse? É É na pegada da Kali Dessa turnê Eu fiz o Las Brujas Que eu estou toda pintada de azul E eu estou realmente de Kali E essa música é mal barato Assim Eu fiz para seguir Para limpar Para andar para frente Você tem esse fascínio Para esse universo Las Brujas Porque você é meio feiticeira Você é meio bruxinha, né? Ah, sim Você não tem? Bastante Às vezes eu pego a mão de alguém E falo assim É aquele homem Que te fez mal Não E aí Aí o meu marido fica Ai, fala Meu marido fica Meu marido fica Pelo amor de Deus Não, gente Ao vivo Quem sabe faz ao vivo, né? Vem cá Vai vir enxergar alguém aí? Não, peraí Ler mão eu nem consigo Mas peraí Deixa eu fechar o olho Não vai dar tempo disso Mas eu vou pensar Mas olha só Eu vou te contar duas histórias A três Você não sabe o que sai dessa mão Não, mas gente Mas gente Você não sabe o que sai Mas gente É a bomba gira Essa mão já andou, né? Já andou Não Gente Minha bomba gira gosta de vinho rosé Então eu não posso beber vinho rosé Quando eu bebo vinho rosé Eu falo Então a sua avó Queria te dizer Eu começo a falar as coisas Meu marido quer se esconder no chão Essa bomba gira é chique, hein? Essa bomba gira é, né? Vinho rosé, chiqueta Ela gosta de vinho rosé Bebidas rosas em geral Acho que ela da linha de ansan Ela gosta de rosa É E aí é uma coisa É engraçada Pra você encontrar essa moça Eu já vou levar um rosé Não, não, não Só queria te consultar As 375 As 412 E eu leio cartas também Tinha uma época que eu brincava De ler cartas No meu Fazia ao vivo Fazia uma live Falava Gente, pergunta alguma coisa E aí Uma galera me procura Pra dizer que eu acertei Várias coisas naquela época Que vieram acontecer Três anos depois Quatro anos depois A gente vai sair daqui Que eu consulto a marcação Ela fala Não é boa Ela bota um tarô Tem um telefone De contato Você gosta de tarô? Essa mulher também Ela bota um tarô Ela é escomadíssima Não Você também lê carta? Vamos fazer um tarôzinho básico Vamos Eu não vou Vamos Eu não trouxe meu baralho Tô triste que eu não trouxe Porque eu ando com meu baralho Eu ando com meu baralho Eu acho que tem que fazer a versão Sem censura Um proibidão Eu trago o rosé Trago o rosé É É Lá do B Lá do B Agora Alice A gente tem que falar Imagina Todo mundo sabe Acho que o Brasil inteiro já sabe Mas assim É uma família Que é o seguinte Vovô Dorival Vovó Estela Opa Olha só Olha pai Danilo Não pode deixar de falar dela Você sabe Mamãe Simone Não pode pular minha vó Estela Não Vó Estela tá louca Vó Estela maravilhosa E ela conheceu meu avô Na Rádio Nacional Isso que eu queria saber Eles se conheceram na Rádio Nacional Aqui Na EBC Na Rádio Nacional Sim Ela cantando em horário nobre Ela era cantora Uma grande cantora Ela vinha crescendo Ela pegou o horário nobre para cantar Ele ouviu a voz dela E depois ele viu Ela lindíssima Alta Alta Loura Com olho verde Uma coisa assim Uma mística Minha vó era muito forte Muito impressionante Uma presença muito impressionante Se fosse atriz Ia ser babado Se tivesse estudado teatro Tinha dado muito bom Mas também grande cantora E figura Figura importantíssima Para a música brasileira Com certeza Do que poucos sabem Porque fica no bastidor Fica Dorival ali Dos bastidores domésticos Do trabalho doméstico Essa história é linda Que eu só fui saber hoje Que a gente só tem você aqui hoje Porque sua avó encontrou sua avó aqui Aqui Isso é muito doido Meu Deus Eu estou ouvindo Ah, isso aqui é Rádio Nacional Falei, aqui é Rádio Nacional É, aqui é Rádio Nacional Se não existisse esse lugar Ainda bem que você não trouxe o Rosi Ainda bem que eu não trouxe o Rosi Rosi e o Rosi Ia dizer o dono da Rádio Nacional Então, gente Ainda tem mais Porque é filha de Danilo e Simone Que é cantora maravilhosa Cantora também Sobrinha de Tia Nana Fofa E de Tia Doria Outro fofo Fofo Ferre Zé Fofo Ferre Aliás, me conta É verdade que você estreou com Tia Nana Você tinha 12 anos no Canecão Sim, eu tinha 12 anos Eu tinha 12 anos Você tinha 12 Você lembra disso? Como é que foi? Eu lembro disso Eu levei super a sério Caramba Eu levei tão a sério E ela achou engraçada Eles acharam muito engraçado Porque era uma coisa meio assim Ai, canta aí E eu cheguei assim Figurino, postura Vou cantar Me vi muito a sério E eu vi que isso Aquilo era tão mais legal que o colégio Claro Porra, muito E assim Não, e aí eu fiquei assim Eu quero fazer isso Eu queria só fazer aquilo E aí um dia eu saí mais cedo da escola Porque eu ia pro estúdio E foi assim Foi a hora que eu olhei assim Falei assim Caraca Que momento lindo E nunca mais isso saiu da minha cabeça Aquele prazer de estar ali Eu gravei com ela No disco dela Depois eu fui cantar no Canecão Foi, você está no Canecão Foi estranho Eu com 10 anos Canecão lotado, né? Nossa, eu levei super a sério Era o desejo de qualquer artista Não, eu levei muito a sério E aí a coisa Isso aí é uma graça É uma graça Eu não agindo, cara Agora, vem cá Você está contando tudo isso Que você descobriu logo Não sei o que Mas tu partiu pra faculdade de direito Fui pra faculdade de direito Perdemos uma advogada Graças a Deus Mas peraí Eu quis dar uma chance Eu quis dar uma chance Pro direito Era direito Ginástica autística Ginástica rítmica É, não Então, tem essa história Eu fui estudar direito Falei, eu vou fazer E aí eu comecei a andar Só com os doidões Da faculdade Ah, juro, Alice E a gente saía Tinha um intervalo Entre a parte da manhã E a parte da tarde A gente ia pro bar Voltava a fazer as provas Bêbado Era ótimo Era muito legal Mas o advogado Com essa galábia que ela tem Defende uma causa E ganhava todas As minhas notas Eram ótimas As minhas notas Eram altas Porque eu estava Porque era um nervosismo Porque era tanta A carga de estudo Era tão grande E o nervosismo Era tão grande E era tudo tão difícil Que chegava todo mundo Tenso na prova Como eu estava assim Pronto, tranquila Relaxada Não façam isso Não façam isso Já tinha uma garrafinha De rosê pequenininha Eu estava com os meus amigos E eles assim A gente começou a falar De cambalhota Eu não sei dar cambalhota Eu não consigo dar cambalhota Eu falei Eu consigo Aí eu dei uma cambalhota No corredor E levantei Eu de calça De calça de afataria Camisa de botão Não sei o que Não, pra frente Dei cambalhota Eu falei Como você não sabe dar uma cambalhota Eu dei uma cambalhota Quando eu levantei O cara de Harvard Tinha ido visitar Era o reitor Era um cara grande De Harvard Tinha ido visitar Era um mega Pra selecionar As pessoas que iam fazer Intercâmbio Em Harvard E você perdeu Harvard Por causa de uma cambalhota Completamente Graças a Deus Ficou aqui com a gente cantando E aí o meu avô morreu E aí eu falei assim Ai gente quer saber Eu falei com ele Antes dele morrer Eu falei com ele Falei Vou, tô fazendo direito Passei aqui Na sua casa Pra te visitar Porque é caminho A faculdade de direito Pra minha casa A sua casa fica no meio Aí ele Ah é? Faculdade de que? Eu falei direito Ele Eu também estudei direito E é verdade Dorival estuda com direito? Eu não sabia Eu não sabia Eu acho que ninguém sabe Alguém aí de saber Ele estudou direito Ele estudou direito Ele estudou direito Cara Muito louco Ainda bem que perdemos Dois advogados Ele estudou direito Foi um concurso Acho que ele fez um concurso Com todo respeito aos advogados A música brasileira agradece É? É, então Exatamente Ainda bem que o direito Não rolou Não, a música brasileira Agradece a ser ajoelhada Mas não ia ter jeito Gente Vai ser de uma estátua É lógico Não tinha a menor condição E você faz esse show No Blue Note Dia 8 E depois já tem outra Já tem Depois já tem Campinas Dia 9 Né? No SESC Campinas Dia 9 E depois tem Guarulhos E depois São Paulo de novo O Centro Cultural Itaú Cara, o Blue Note Tá lindo, né? Não, eu tô louca pra ver Imagina, eu fui ver o show dela Todo dia Quase morri Eu vou ver agora Eu ainda não fui Lançou, né? Abriu há pouco tempo O Blue Note Teve um show O Réveillon famoso agora Sim, sim O de São Paulo é legal também O de São Paulo já tá Não, você vai ver no show dela agora Esse show é imperdível Agora vem cá Carioca, adora praia Foi morar em São Paulo Tá adorando Caramba, deixa eu te falar Mas São Paulo é maravilhoso de morar, né? São Paulo tem uma... A Praia do Paulista é o coletivo É a experiência coletiva É a cultura São as experiências coletivas É ir ao parque, tá todo mundo lá É verdade É você conhecer as pessoas É você conhecer um monte de artista Porque tem muito artista lá também Sim É... Então, assim, São Paulo tem uma vibração muito bacana Se você não tá... Se você tá disposto a viver mais coletivamente na rua Uma vida mais urbana É muito legal, entendeu? Eu adoro Agora, se você tá indisposto E tava acostumado a ir no arpoador toda sexta-feira Vê o pôr do sol, né? Aí já era Mas, assim, pra mim, no primeiro momento foi difícil Mas eu peguei a pandemia E eu tava numa casa legal Ah, é maravilhoso E aí a casa foi super bem Agora é que eu tô conhecendo mais São Paulo Entendendo mais São Paulo E tem uma parte de mim que tem muito a ver com aquilo ali É Porque até meio por isso que O meu trabalho atrai muito, muito público paulista Muito mais do que o daqui É mesmo, Alícia? Você faz tudo, né? Você já cantou até com a Ivete, meu Sim, eu já cantei com a Ivete Nós somos amigas Ah, bonitinha Foi engraçado, assim Ela me chamou faz um tempo já, isso E eu cantei no trio Oito horas, bicho Eu descobri que eram oito horas quando ele tinha subido E você teve que ficar dois horas no trio? Eu falei, tem que ficar Não tem subir no trio Ai, vou descer aqui Não tem descer aqui Não tem motorista, vai descer Não, não tem descer aqui Não, e ela quando tá A Ivete quando tá atacada esse carnaval Eu tava com dois dias com ela, meu amor Ela tava babado E aí teve um monte de problema, aconteceram, né? Saiu todas as redes sociais E ela não parou e ela pediu desculpa ao público E falou assim, eu vou cantar pra vocês até resolver Foi E ela tava... E ela resolveu Ela resolveu, mandou um recado Mandou um recado pra... Do gente doida, né? Falou também O recado pra todo mundo E ela falava, respira Eu falei, pô, tô tentando, brother Você ficou lá em cima, André? Fiquei, mas vou te falar Eu Passou mal Não, eu já sou... Eu já tenho uns 25 carnavais que eu sempre acompanhei com esse veste Tinha o mesmo? É, eu sempre fui chiclete, Ivete e Márcio Vitor, pizirico também é Ah, adoro Márcio Vitor, pizirico E você vai, não precisa explicar o carnaval na Bahia e tal Eu falei, cara, não dá pra te explicar muito Acho que você tem que ir É, tem que ir Ah, é Tem que vivenciar E aí você tira a sua visão daquilo ali Tem que vivenciar Não vou te explicar, porque a diferença do carnaval do Rio, de São Paulo Aquelas coisas, os carros alegórios Eu falei, ô, de Olinda, você tem que ir É lógico Vai ver o que você conhece Eu, há anos, eu tenho Salvador, depois eu venho pro do Rio um pouquinho Esse eu não nem consegui vir, porque... Você acabou, Salvador Não tinha de todo mundo em Salvador Esse daí Sabia que vocês dois têm uma coisa em comum, vocês dois A paixão pelos animais É, é Ah, mas eu gosto de bicho também Ele é louco, não Eu sou apaixonado Eu tenho um mucado de cachorro Eu gosto de bicho em geral, mas a minha coisa com os cachorros é Eu tenho mucado, assim Ah, eu tenho um cachorrinho agora Eu tenho três gatos e agora eu tô com um cachorrinho filhote Oh, meu Deus do céu É o Chihuahua A gente acha que a gente tem uma imagem, não tem? É o Chihuahua Olha lá Esse é o Augusto Olha o Augusto, gente Esse é o Augusto Esse é o Sacha Ai, gente, vocês acharam isso que eu comi no Instagram? É o Sacha Olha que bonitinha Esse é o Sacha, ele gosta de vim estar comigo Ó, o Sacha, meu Deus do céu Eu vim com cinco na cama também Você tava com eles também? As minhas tem, meus cachorros tem 60 quilos Ah, nessa época ele não tava conseguindo evacuar E aí ele comia iogurte Oh, com probióticos Ele comia iogurte Esse é o Augusto O Augusto é um charme, gente Ele é um escândalo Augusto é lindo E ele gosta de colinho Ele gosta de... Ele vai no colo das visitas Fica todo mundo apavorado com ele Agora, você tem também jardim Você adora um jardinzinho também Você cuida Sim, aí tem a coisa das plantas, né? É Mas eu tive uma experiência traumática Que foi a seguinte Eu levei as minhas plantas todas Eu tinha um total de... Acho que tinha umas 60 e alguma coisa Vaso de planta Nossa É coisa Maluca É jardim E aí muita coisa Muita coisa mesmo E levei pra São Paulo Elas não entenderam Não Tudo pra dar errado esse rolê aí Mudou Essa mudança Essa mudança Porque a diferença de umidade De umidade, é E a loucura E lá é assim Frio E calor O rio ainda tem uma coisa mais temperada Mais tranquila Lá muda muito Então você tem Algumas plantas Que aguentam o frio E depois outras plantas pro calor Porque elas morrem As do frio morrem na época do calor E as do calor morrem na época do frio Caramba Então eu fico meio trocando de plantas Então eu não tenho mais tantas plantas Quanto eu tinha aqui no rio Porque lá eu tô tentando entender o que fazer Mas é a pimenteira A pimenteira Vingou 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 Mas eu fiquei ali nela Na pandemia Eu ficava ali Você vai dar E ela deu Dedo de moça Deu bastante pimenta Dedo de moça Adoro Adoro E eu sei que você também tem um altar Eu sei deixar a minha casa toda Iki, mas o seu santinho mais assim é São Longuinho São Longuinho Eu amo, eu sempre peço pra ele Você perde muita coisa? O quê? Eu tenho muita coisa Meu acervo sou eu São Longuinho São Longuinho é um santo mesmo É um santo mesmo São Longuinho Não, é mentira Você perdeu uma coisa Ele tem uma luta Ele tem uma luta Ele tem uma luta Não 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 É São Longuinho Ele me deu assim ó E quem me deu foi Felipe Veloso Foi ele que me deu Ele falou Ai Você sabia? Teve um dia Ele que me falou São Longuinho existe Eu falei não Ele falou existe Tem uma imagem Vou arranjar uma pra você E me deu uma imagem de São Longuinho Nunca mais eu descrudei daquilo Porque não tem uma coisa Que eu peço pra São Longuinho Que eu não acho Ele é incrível Mas você tem que dar os pulinhos Depois que achar Eu dou os pulinhos E meu marido falou Que tem que dar três gritinhos também Também? É, agora eu dou mais três gritinhos Eu vou te falar Eu aprendi uma Eu aprendi uma Eu lembro 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 Obrigado São Longuinho Obrigado São Longuinho Obrigado São Longuinho Agora eu vou Eu já ouvi várias versões Eu tava lá embaixo Agora eu peguei a chave do carro Aí acho que foi o Ildo Falei Pede pra São Longuinho Então Quando eu tô muito desesperado Aí me falam Não, tem que ser Os três pulinhos Aí eu fico muito nervoso Eu tenho que sair Na cheia-chave Eu falo ao São Longuinho Eu vou contar a regra Eu vou dar três pulinhos Na frente pra garantir Eu não acredito Eu não achava mesmo mais seis Adianta reto É isso É tipo remédio pra ressar É isso É isso Do três na frente E achar o você Mas o importante é a barganha Sempre acho O importante é a barganha Você fala assim Eu vou te dar Se você me ajudar A achar meu negócio Esse negócio de simpatia Com o Santos Católico É muito assim É Se você fizer Eu tiro o Santo Antônio Santo Antônio Afogado Coitado do copo Fica absurdo Agora não sei se vocês repararam Mas o tímido dessa voz Dessa mulher Até falando Não tem como não Não tem como não Você cuida de lente Ou você fica dando berro Pra São Longuinho Olha É Muito berro pra São Longuinho É Muita risada desenfreada Assim Porque eu não tenho Eu não seguro Dane-se Não seguro isso Mas eu não fumo Muito bem E assim E eu fujo de fumaça Assim Isso aí Incenso Ou fumaça dos outros De cigarro dos outros Eu fujo muito Porque senão Não Com certeza Mas o Rosé Mas o Rosé O Rosé abre O Rosé abre Mas gente Mas quem sabe Que não é o álcool Especificamente Aquela que defende Não é o álcool Especificamente Que ferra a voz É o volume Que você começa a falar Porque você bebeu Então vou começar A falar baixo Gente Então olha só Mas se você fala assim Todo mundo mimita assim Eu tenho uma história Pra contar depois Eu vou contar depois Que a gente tem que ir pro break agora Mas me lembra De contar essa história Pamela Socorro Combinado A gente vai pro intervalo Mas a gente vai terminar o bloco Com mais uma música Né Alice Já que a gente falou Tanto, tanto, tanto Do Ronaldo Santos Quem sabe assim Uma música A gente fala Você sabe Do Suze Orixás Quem sabe Iansan Aquele disco maravilhoso Cadê o violão Gente Eu posso pegar ali Daí o violão Então a gente depois A gente toca A gente começa o segundo bloco Com você tocando Exatamente A música Iansan Que eu adoro Que é minha mãe Você pode cantar pra gente Logo depois Que a gente voltar do break Um beijo meus amores Olha a gente volta já já Vai A única coisa que você tem que fazer É confiar em Deus E deixar Não olhar pra um lado Nem pro outro Seguir Fortalece a gente mesmo Né Então isso é importante Fazer trabalho coletivo E todo mundo se alimentar coletivo também Alimentando a alma Uma produção independente Do estado do Acre Estreia hoje 11h30 da noite Comunica BR O portal de informações Sobre as entregas do governo federal Que dizem respeito a você Ao seu município E a cada canto do país Acesse gov.br Barra comunica BR Nosso país em números Dados e ações Em Se Aveste Não Você encontra de um tudo Isso Aulas de idiomas E voilá Oi voé Cuidados com a saúde Isso causa calvície viu Calvície franciscana Que deixa a cara aí Que é só o topo da cabeça Reflexões sobre a vida Porque quando a gente aponta o dedo pra alguém Treio o dedo aponta pra gente de volta Dicas culinárias Você pega um pão desse por exemplo Ele tem fibra Ele dá saciedade Nos espuminha lá de casa Ele mata fome no instante E sabedoria popular Que os melhores erros acontecem também aí com os melhores funcionários Se Aveste Não Uma produção independente direta do Ceará Na TV Brasil Toda quarta, nove da noite Olá, eu quero convidar você pra nossa sala de notícias É o Repórter Brasil com tudo que acontece no dia, no país e no mundo Política, economia, as condições do clima Nós temos um compromisso com temas diversificados E especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania Os principais fatos da sua região com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública Não perca o Repórter Brasil Vou repetir, hein? 21 prefixo 9 9903-5329 Bom, gente, hein? Eu falei pra vocês que o André Marques tava fazendo uma surpresa, né? Tava trazendo uma surpresa pra todos nós Pois bom, o André tá lá fora com o projeto... Aliás, lá fora não, ele tá na vida dele com o projeto ligado ao entretenimento e à gastronomia E a gente vai conhecer agora a novidade Que ele já me falou tanto dessa história, eu nunca vi Ele saiu aqui do estúdio e tá lá no pátio aqui da nossa TV Com o nosso jornalista, nosso debatedor maravilhoso, o Muca Muquinha, olha lá os dois lindinhos Muca, tá me escutando? Nosso link tá bom? Boa tarde, meu amor Tô te ouvindo muito bem, essa voz que agora alegra as nossas tardes todo dia aqui na TV Brasil Boa tarde, Cissa, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando mais um Sem Censura Tô aqui com o meu parceiro André Marques, que é o Garro Amizade Fácil E ele vai mostrar pra gente a bruta, não é isso, André? Essa é a bruta, Cissa É que tem, na verdade, tem a bruta e a brutinha, né? A bruta é essa aqui, não dá pra trazer as duas E a brutinha é onde vai quem faz a gente acontecer e trabalhar Que é a equipe, é câmera, áudio, né? Luz, é onde vão os equipamentos Mas aqui vai tudo Antes dele mostrar, de a gente mostrar todos os detalhes Esse carro pra ficar, pra bruta ficar pronta, assim? Um ano É, cara, é porque você tá sempre mexendo, né? Mas ela ficou uns sete meses E aí depois voltou, aí eu gravei Queria mexer algumas coisas, então Demorou um ano pra fazer, mas o bom é isso Fazer que dá trabalho que é bom É isso Cissa, eu tô encantado, olha só, vamos mostrar aqui, André O diretor pediu pra não abrir aqui, pra não fazer barulho O diretor aqui lute aqui Você viaja direto nesse carro? Viaja, então Eu tenho duas versões, né? Eu faço... Sim, é, eu faço contando histórias com o André Marques Que eu vou nos lugares de difícil acesso Por isso que eu montei uma 4x4, né? E tem também uns que eu faço mais próximo aqui Mas o lance da autonomia, que eu tenho energia Banheiro, fogão, ar-condicionado, geladeira A geladeira não tá aqui que tá... Tá de folga hoje Tá de folga Eu esqueci mesmo Mas é, eu preparei o carro Eu tenho autonomia pra ficar 10 dias no mato com energia Eu tenho bateria, eu tenho gerador Eu tenho internet pro satélite, entendeu? Aqui onde sai a comidinha que Cissa adora a minha comida Não, você não tá entendendo, Cissa É como se fosse um apartamento sobre rodas, ó Olha o fogão Aqui é o fogão Duas bocas Tem uma pia aqui Uma pia aqui É, piazinha Com água de verdade, né, André? Com água quente e fria Quente e fria, Cissa, humilhação É muito chique E com água mesmo, tá vendo aí, Vitor? Olha só, a galera aqui Lava a louça, sem transtorno Duas bocas pra ele cozinhar Qual é o teu prato que você gosta mais de fazer, André? Ah, cara, eu gosto... Risoto é uma das especialidades Cordeiro É o negócio da costela aí que eu sou Costela, eu sou forte E cordeiro, que é um dos pratos favoritos que Cissa mais gosta Que eu faço pra ela É É o franraquezinho de cordeiro que ela gosta Cissa, aqui nessa área onde fica a geladeira Que tá de folga hoje As baterias todas ali atrás E aí, Cissa Guimarães, a minha pergunta Quando a gente pensa, Cissa, em viajar pela estrada Qual é o maior perrengue, o maior receio que vem na sua mente? Cissa, me conta Quando eu penso em viajar, é... Xixi, xixi, xixi Banheiro Mas, Cissa, seus problemas acabaram Aqui na Bruta Aqui na Bruta tem o banheiro reservado O André desce a salona Me conta aqui o rolê do André É, aqui na verdade você abre todo Vira tipo um trocador, né? De roupa E aí tem uma Que a gente chama de porta-pote Que é onde faz o pipi e o popô, né? Porta-pote Porta-pote Interessante E aí, o nome é esse mesmo, tá? Porta-pote Vaso É como você quiser Não, perfeito Eu tenho eu Falar coisas pior E eu tô tentando manter aquela Não, vamos ficar no porta-pote Não vamos julgar Porta-pote é o nome técnico mesmo É E aí tem um produtinho Que você coloca ali E não fica com cheirinho nenhum e tal Bonitinho Aí aqui eu tenho chuveiro água quente Água fria Aqui o chuveiro é elétrico Então você toma o banhinho Só que pra funcionar o chuveiro é elétrico todo Olha isso Olha isso, Cissa Vai lá Ó, o Vital tá mostrando aí É, aqui ó Do lado esquerdo é toda a parte de Que são Deixa eu ligar aqui Vai lá É tipo a central técnica dessa máquina, entendeu? É, aqui é o switch aí do programa Aqui são as fontes da usina Pra carregar as baterias O inversor de 5 mil watts Disjuntores Minha internet pro satélite Que eu tô gravando Às vezes o moleque não pega telefone Eu gero o material pra edição, né? Edito uma coisa, mando pra ele E aqui é pra guardar equipamentos Aqui pra você ligar o carro A gente chama de casa Ligar a casa pra carregar a casa Carregar a casa, maravilhoso Carregar a casa, é isso E aí, Cissa, aqui na outra porta A gente tem toda a parte de navegação Meu amor É isso que eu guardei essa surpresa pro final, Cissa Ah, então mostra Porque olha ali em cima, Vital, mostra É o apartamento, né? Mostra no final Olha lá, é o Cafofo Agora, agora já era Agora já foi É o Cafofo É porque você já pensou logo em coisinha De fazer besteirinha Já pensei Já pensou logo em coisinha Não, ela pensou em descansar Ela pensou em descansar Ela é tirar uma onda andando na bruta por aí Está liberado Todo mundo convidado Vou voltar lá pra dentro Vem pra cá, André Beleza, querido fechado Cissa, um beijo, meu amor Beijo, Munga André, volta pra contar o que acontece nesse Cafofo, gente Quatro pessoas Quatro pessoas Quatro pessoas Gente Isso vem depois pra subir, né? Pra chegar lá no parque Pâmela No escuro, pra subir tudo Eu ia falar assim, André Eu quero saber dessa tecnologia Eu ia falar André, eu pago Agora, enquanto a gente está esperando o André voltar pra cá Eu vou pedir pra Alice cantar mais uma música Pode ser do acaso, meu amor? Pode O que você quiser Só canta Não, deixa eu fazer a que a gente É, eu vou fazer a dela Agora Nessa Ah, uh, uh, uh Ah, uh, uh, uh Uh, uh, uh Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo Dentro de mim No menos dá pra fazer umas paradas de canais assim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Ah, uh, uh, uh Senhora das chuvas de junho Senhora de tudo Dentro de mim Rainha dos raios 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 Tempo bom Tempo ruim Eu sou o céu Para as tuas tempestades Um céu partido ao meio No meio da tarde Eu sou o céu Para as tuas tempestades Um céu partido ao meio No meio da tarde Deus apagando os elampagos Da chuva de todo o ano Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Ah, uh, uh Ah, uh, uh, uh Epa, ei, 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 André Marques, epa, rei, rainha dos raios, hein? Cheguei na hora do raio. Agora, me conta, você tinha comentado comigo, quando a gente estava lá fazendo aquele programa que a gente fazia, a gente fez várias coisas, porque a gente já fez de coisa, né, André? Mas aquele é o último, aquele último momento. Você comentou esse desejo que você tinha de viajar por aí, era uma coisa também que já havia com gastronomia, de viajar, se soltar por esse mundão, tinha que comprar um carro, fazer um motorhome, mas eu acho que não era nesse grau de expertise, assim, não era? Você me conhece bem, né? Eu quero fazer os treinos, como eu sou muito ansioso, descobri que tem gente bastante também, e aí, assim, a gente quer resolver tudo logo. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso e tal. Só que, pô, para eu viajar, eu quero ter a estrutura do que eu preciso. Claro. Porque tem que ser tudo pequeno no carro. Eu falei, não, eu preciso de três, pô, dois fogões, duas geladeiras. Então, assim, eu comecei, falei, cara, você fazer isso vai demorar, vai ter que reestruturar o carro e tal. E aí, eu comecei a procurar pessoas, amigos e descobri. Eu falei, meu projeto de vida, eu quero ir para o Alasca no carro. Caramba, meu. E eu falei, vou montar um carro para isso. E aí, eu comecei a procurar parceiros, gente, comecei a fazer. Mas por que o Alasca? Cara, porque, assim, eu quero... Um amigo meu fez esse rolê. Três vezes. Terrenque, bicho. Caramba, então, mas é que tá, esse que é o lance. Eu, André, acho que eu não tenho um controle mental para isso, sacode? Não vou conseguir chegar lá. E tá tudo bem. Se no meio do caminho eu voltar... Mas tentar chegar é maneiro. Tentar chegar é maneiro. É isso, tá. É verdade. Então, eu fiz, eu tenho uma empresa na Austrália que você contrata, ele faz todos os lugares, você passa em lugares perigosos, países perigosos. Sim. E aí, eu queria, dá para cozinhar em 60 países diferentes. Se no meio do caminho eu ficar morrendo de saudade de casa dos meus cachorros, eu volto e, entendeu? O André, nesse primeiro momento, você vai ficar Brasil ou você já vai sair? É, então, é porque eu dividi o projeto em dois. Eu tenho um show grau para o Brasil, eu fiz no Rio Grande do Sul, eu fiz na Serra da Canastra. Eu vou voltar agora, porque eu tenho uma conexão com a Serra da Canastra muito grande, eu vou voltar para fazer na Canastra agora. A gente fala dos santos, né? Lá nascentes do Rio de São Francisco, ali, então, eu fui para logo depois de uns momentos difíceis, assim, na vida. Eu tinha perdido uma cachorra, o nosso amigo Tom Veiga tinha falecido, ele ia comigo até. Então, eu tive uma conexão muito grande. Então, eu estou agora muito agitado, vou para a Canastra gravar. Que lindo esse projeto, cara! E, na verdade, o projeto, o Mais Massa, é assim, eu gosto de contar histórias de pessoas. Por isso, quando eu botei o nome é Contando Histórias com o André Max, aí tem pessoa que criticam que o nome é ruim, né? Não, 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 mas, olha lá, você está maravilhoso. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho outro nome a não ser contar histórias, histórias de pessoas, de cidades, de culturas, de tribos, de etnias, enfim, do que eu quiser contar. Claro. Incrível. Então, quando eu vou numa cidade, aí foi Miguel Pereira, por exemplo. Ah, pô, você está lá, eu tenho apoio da Secretaria, né, de Cultura, do Governo. Não importa, para mim, a estrela é o povo, é o personagem. É. Então, se eu não quero entrevistar no Cafezal, eu fui entrevistar um amigo meu, pô, ele é dono do Cafezal. Ele me deu uma aula rápida, ele é barista, mas eu falei, ok, quem bota a mão e colhe o café? É isso. Isso. Falei, a Elie tinha que estar comigo há 20 e poucos anos, eu falei, é com ela que eu quero falar. É, adorei, né? Só que aí eu faço o quê? Eu peguei o café dela e fiz, você hoje é minha convidada, você não quer colher, só me mostra como é que é. É, abro meu carro, monto o circo, fiz a comida pela, usando a matéria-prima dela, fiz um tiramisu com o café dela. Ah, que legal! E fiz rabada, língua e tal. Que legal, meu. Então, a estrela, porque assim, às vezes a gente, e eu me incluo nesse, não sou nenhum santo não, às vezes você está dirigindo o carro, você abre ou você joga um sujeiro, você joga uma guima de cigarro e tem uma galera que sai 3h30 da manhã das companhias de limpeza de cada cidade, né? Para limpar aquele saquinho com aquele lanchinho e você acaba não vendo essas pessoas. São invisíveis, bem invisíveis. Só que elas são fundamentais, como a gente só fala do caminhoneiro quando tem a greve. São os caras que fazem o país andar, que trazem tudo para ser remédio, alimento, suplemento. Então, eu quero mostrar o quê? Eu quero um dia, 3h30 da manhã, quando o pessoal da limpeza estiver saindo com aquele lanchinho, eu vou estar com o meu caminho com um puta rango para esses caras, entendeu? Para a gente mostrar a importância da engrenagem do menor ao maior, do salário médio de menor ao maior, ninguém faz nada sozinho, nem natação. Você tem psiquiatra, psicólogo, preparador físico, ninguém faz nada sozinho. É verdade. Agora, André, você deve ter conhecido o Cajaca da Gente, porque de novo, vamos lá, são dois projetos, então, um é contando histórias, que é esse que você vai conversando com essas pessoas. Eu deixei o mesmo nome para tudo, que estava confuso para editar para cacete duas vezes. Só que um tem essa pegada que eu vou na cidade mostrar, os dois são mostrando pessoas, só que um eu encontro personagens, como esse que eu fiz o Miguel Pereira, eu fiz Volta Redonda, agora eu vou lançar semana que vem, é outro de Piraí. E tem uns que eu vou sem pesquisa de produção de nada. Eu vou para a Canacha, que eu sei que na Canacha eu vou conhecer o paro, vejo uma bolinha vendendo um queijo, e a senhora, tudo bom, gosto de você, puxa o seu queijo. Eu falei, é ela. E aí eu converso com ela, então, assim, não tenho muito... Um eu vou, bicho solto, e o outro eu vou com uma coisa mais produzida, com equipe grande, vou... Bonito. Um eu vou grande. Eu fico até emocionado. A gente tem um VT para mostrar aqui. Vamos mostrar o trabalho do meu amor, do André Marques? Olha lá. Uma cerveja. Tinha um rosêzinho aí também. Isso é uma costelona, hein? É, uma janela do traseiro, uma costelona, uma costelona de chão. Isso é lá no Rio Grande do Sul, esse lugar aí, fazendo um cara que eu conheci no meio do rolê. Mas esse é o programa, imagem do programa mesmo, né? É, esse é o que eu vou para o meio do mato, é. Olha que lindo, olha que lindo as imagens. E ali, tá vendo aquelas pedras lá? É o caminho dos tropeiros, né? Da história lá do Rio Grande do Sul, e ali exatamente onde eles paravam os cavalos para beber água, onde eles trocavam produtos, né? Ah, você tá muito gato com essa barba. Você adora o de barbinho e bigode, né? Tá bonita a barba. Um costelão da região, uma carne aqui do Rio Grande do Sul. Temos aqui uns pimentõezinhos também, para a gente beliscar. Fiz aqui um foguinho com total segurança. Eu tenho a primeira camada de proteção, a segunda camada, a gente entrou, tá do lado do carro, sem a gente queimar grama, sem a gente queimar nada, cuidando da natureza. Mas depois de muitas histórias e horas esperadas, nossa costelinha saiu. Aí. Que barato, André. Que barato, as imagens estão lindas. E você me conhece bem, né? Para mim, a minha terapia, eu sempre fui apaixonado por Editalio, né? No início de me chamar o telefone, eu mexi nos negócios do telefone para você. E eu sempre fui um cara muito ligado, assim como você, a equipe, né? Quem faz o programa acontecer. Depois que eu comecei a editar mais profissa, eu comecei a valorizar muito mais e agradeço muito que o doutor não está mais dentro de nós, que você também amava, Roberto Talma. Querido. Que ele falava para mim. Tua cena acabou? Fica na suíte, fica na suíte para você aprender, Cacê. Fica ali. Olha, lente, câmera, luz e tal. E às vezes a gente está aqui fazendo, está bonitão aí no ar para vocês que estão assistindo, mas tem uma galera que gosta, muita gente. Tem uma galera que está desde ontem mexendo na coisa, que liga e fala como é que está a cor da roupa e tal. E ao mesmo tempo, a gente virou na minha zona de conforto, sacou? Sim. E aí, que agora que eu falo assim, eu estou adorando essa fase, eu falo, sou aposentado. Você está nessa vibe, né? Eu estou sentindo que você está numa vibe, ó. Eu estou aposentado. Estou bem, estou ótimo. Ah, você me igualou, vamos no programa, quantos dias, o dia que você quiser, amor? Eu achei que, sabe, depois de ciência, você falou, sábado foi para a canastra. Aí eu falei para a bonita, eu digo, não tem que ligar, não posso cortar meu cabelo? Eles vão brigar, mas eu vou cortar meu cabelo. Eu falei, não, eu vou raspar a metade, sábado. Metade vermelho. Vou deixar só o Ronaldo, aquele futuro da Copa. Continuidade para quê? Só que eu descobri que o aposentado, autônomo, trabalha mais com o empregado. Muito mais. Mas estou feliz muito mais. André, e música, hein? É isso. Que faz parte da sua vida. Então, mas eu amo também, no meu rolê. Aí eu comecei a aprender isso, que eu queria botar, vou botar as músicas dos amigos lá. Não pode, tem que copyright, vai pagar direito atural. Eu falei, mas eu pago direito atural, não tem problema, mas não é assim, André. Não é assim, não é que funciona. Aí eu fui estudar, fui para a internet ler. No meio disso, tem algum episódio que você faz, você toca para alguém? Não, na canastra você tem um evento chamado lá, Fucanastra, que é uma pessoa de Fusquinha que se reúne. Aí tem uma galera que faz rock, folkzão ali no meio da canastra. Porra do Sol, na nascente do Rio de São Francisco. E aí você vê, o pessoal, uma pegada mais mineira, bandinha mistura com rock and roll. Tem o festival de balão que vai ter agora, que tem rock. Tá precisando de Alice Caymmi? Aí! E olha, eu boto daqui ali de Rosinha para tu. Rosinha e o Baralho. E o Baralho. O amor, na nascente do São Francisco, o sol morrendo, tu manda essa voz de herói, eu choro de fazer xixi na calça. Não, 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 tem porta-pote. Tem porta-pote. Tem porta-pote. Tem porta-pote. Tem piloto nessa história também. E quando que você vai chamar a Cissa para ele viajar contigo? O meu primeiro que eu consigo gravar a Receita em Casa, que é o outro rolê do Contando História lá, é muito trabalho, né? Graças a Deus. E o primeiro convidado que eu tive foi Cissa. E esse aí, agora que a mulher está aqui, muito... Cara, sempre foi importante, mas agora está todo dia, né? É de quatro horas todo dia, né? É todo dia, meu amor. Meu Deus, Cissa. Segunda a sexta aqui, meu amor. Ai, vou te falar, é muita loucura. Amando. Eu estou vendo, Fico Felipe. Aí quando ela tiver uma forga, tiver férias, vai ter férias? Vai ter... Não, final de semana. Eles combinam final de semana. Férias, vamos começar agora também, não férias, né? Como que é ser entrevistada pelo André? Não, maravilhoso. Não sei por quê, porque assim, a gente sabe tudo da vida do outro, entendeu? Inclusive as coisas que a gente não é para saber. Eu pensei em vídeo show, The Voice, mas tantos outros trabalhos. É de casa, mais você. E a vida. É de casa. Mais você. Mais você, mais você que a gente apresentou há anos, substitutou a Ana Maria. A gente é muito tempo. Mas a gente diz o vídeo show e a vida, né? A vida, a vida que nos une. Agora, a gente tem interatividade para você, meu amor. Interatividade. Interatividade, é. Vamos ver. Carla Neves. Ai, que sonho. Eu faço parte do grupo de motorhome. Amo essa ideia de viajar sobre rodas. A Carla. Carla, um beijo. Que bom. Cara, é uma liberdade realmente diferente. O meu, a gente chama de camper, não chama de motorhome, que é o meio off-road, né? Mas tudo bem. Na sua proposta é o quê? Você poder ir para lugares com dificuldade de acesso e mostrar. Uma maneira que eu já ouvi, pode ser simples, mas mexe comigo, eu recebo muitas vezes. Cara, que maneira, muito bacana eu poder ir para lugares que eu nunca poderia ir. Sim. Ou geograficamente, ou condições financeiras. E eu gosto na tua linguagem, você é meio parecida com o quê? Você é meio esculhambado, você é suja, está cozinhando, você é sujamento, seus dentes, seus dentes estão sujos. É uma delícia. Você é muito assim, então eu viajo com você. É isso. Já valeu o meu recado. Você viu que alguém me lembra daquele filme maravilhoso, que é meio um documentário, que tem até uma senhorinha que chegou no Alasca, que eles se reúnem nos Estados Unidos todos os motorhomes. Esse filme é... É, você já ouviu isso. Você tem o filme do Nomad. O Nomad, exatamente. O Nomad é esse filme. É genial, exatamente, Hugo. Esse filme é dessa história que tem uma galera que se reúne. E tem a coisa do banheiro, que é muito importante no filme também. É. Pode ser o problema. O porta-pote é importante. Agora, fica. Você tem um produtinho ali lá no filme, ela tinha que realmente pegar as coisas e levar fora, jogar. É, porque o motorhomes modernos hoje, é igual uma casa. A gente tem o esgoto, você para nos pontos próprios que tem, campos mais organizados, que você bota um cano lá, você tira a água suja, a água servida e entra a água limpa, né? Sim, sim. O porta-pote é um conselho. Podia estar aqui, é um perigo. Sim. Só que ele tem um produto que você bota químico, que é realmente assim. Quando eu olhei, falei... Pô, fui eu e seis amigos da equipe, seis homens pra canasta. Média de 120 quilos cada homem. Falei, imagina se seis caras da equipe sentarem no seu porta-pote. Aí eu fiz a reunião. Falei, olha só, cada um, cada um, um bom reversadinho. Não dá pra fazer no mato? Cara, não dá pra te falar? Nunca vou mentir, não. Já fiz. Mas dizem que... Não vou mentir, não. Mas dizem, já ouvi, galera, mais na tua época que não é muito legal fazer, não. Ah, é? Até porque... Porque chega em adubo. Já ouvi também que é adubo, mas pode uma copa, pode dar picada no brigo. Ai, que momento lindo. Ai, que momento lindo. A Alice gostou de ter uma copa. Viva a natureza. Viva a natureza, né? Eu amo esse programa. Mas eu não botava fé. Aí eu fiz um teste com esse produtinho, né? Eu uso realmente esse porta-pote que é da Dometi, que é a marca referência no mundo. E realmente, irmão, você bota, você faz bonitinho, não tem cheiro nenhum. Você pode estar num dia ruim. Mas isso você tem que guardar e esperar algum lugar para... Sim, aí, por exemplo, aí eu saí daquele acampamento ali. Eu estava lá com o porta-pote e já... Esturricado. Já estava pancado, né? E aí a gente saiu, depois de 40, que a gente está de chama, a gente parou no posto de gasolina. Aí eu fui até o banheiro do posto, você tira a gavetinha dele, onde estão os dedos dele. Aí eu fui lá... Pum, pá. Pum, tem um produtinho, fez uma lavagem. Assim, faz parte do processo, entendeu? Claro, claro. Mas, tipo assim, é pouquíssimo, não me incomoda em nada, perto dos prazeres, que é acordar no meio da natureza. Não, igual acondicionado no quarto. Lá ali estava de noite, deu dois graus, nem precisou do ar. Não, ali não precisou, mas depois você pega um verãozão no sertão, assim. Não, é, então eu ainda não fui com a bruta para, tipo, estar nos meus planos, norte, nordeste, praia, sabe? É. Pegar verãozão. Mas eu já testei o ar, porque o ar tem 9 mil BTU. Você nunca testou o ar lá no Cafofo? Normalmente, gela mesmo, o Cafofo. Assim, a gente está numa... Eu entendi que depois de uma certa idade nossa, a gente tem que evitar muita pegada circo de solé. Muita coisa diferente. Porque ali o pé direito é baixo na ponta e alto para o fundo. Tu mede uma posição errada ali, você acaba com a coluna. Pode ter um carro maravilhoso que tem, mas vai sair do quarto. Você desce andando 15 para as 3. Só tem pegado. Então, eu estava perguntando aqui, como é que some lá? E como é que desce, né? Então, tem uma escadinha que bota aquela, sabe, de telescópio ali fora. Não me dovei com isso. Não me dovei com isso. Eu ia entrar, mas essa calça minha está um pouco, o costo está meio cavucado aqui. Eu fiquei com medo de subir ali ao vivo. As gafas. Mas, André, falando sério, você não sai igual depois de um rolê desse. Não, você fala não sai. Porque você aprende, a gente está brincando, porque o clima está bom assim. Mas é diferente, cara. Porque você tem que entender que tem coisas que você não vai poder fazer como você quer. Esse da Costela, pô, eu fui com uma galera, pô, amigos, equipe, profissa, gravamos tudo em 4K, não sei o que lá. E, cara, começou a ventar muito. E aí o fogo apagava muito rápido e não tinha lenha perto. Então, assim, ah, poxa, no nosso padrão, que a gente sempre apaga na televisão, não pode, a luz vai baixar, o filtro está 5,600, baixa o filtro. Falei, cara, eu vou fazer do jeito que der, que a natureza está deixando eu fazer. Claro. Comecei bonitão, falei, vocês podem perceber, escureceu, a Costela saiu agora. Enquanto isso choveu, eu mostrei que tem no meio, a gente fez um arroz com feijão comendo na cumbuquinha, porque estava frio. Lindo, André. Então, assim, isso me tornou mais respeitoso, quando eu falo nem só da natureza, não, mais respeitoso com o trabalho de todo mundo. Do mais simples que você pensar ou do mais importante, porque eles são importantes para esse rolê acontecer. Um barato. Então, para mim, eu chego na cidade, eu já vou direto, faço amizade. Teve uma senhorinha na canastra, duas irmãs gêmeas, elas devem ter uns 80 e pouco, 70 e pouco, 80 anos, aquela cara, sabe, bem do interior. E aí, a gente queria subir, era por dentro da propriedade delas, autorizaram. Quando elas desceram, elas passaram um cafezinho, um pão de queijo, eu fui perguntar pra menina, poxa, vou dar um... Como se fosse uma caixinha, uma... André, pelo amor de Deus. Ofensa. Ofensa. Eu fui aquele meu jeitão, que sabe o que é... Sim, sim. E aí, ela está me olhando assim, elas não me reconheceram, já achei aquilo fantástico. É, sensacional. E aí, fantástico. Você faz amizade muito fácil. Ah, com o poste. Eu sei que você já fez amizade até com o meu pai. Sério? Você não vai lembrar disso nunca. Mentira, um papo solto assim? Papo solto, aleatório. É, eu faço amizade com todo mundo, irmão. E se a pessoa não fizer amizade comigo, é porque ela não é tão legal que nem você. Como é que ele faz amizade com o seu pai? Cara, eu fui levar... Não recomendo, tá? Fui levar meu pai e minha mãe pra conhecer o Projac uma vez. Ah, muito bom. E eu expliquei muito antes. Falei, olha, não é a Disney, é um escritório, as pessoas estão trabalhando. Então fica assim. Se alguém, por acaso, falar, vou tirar uma foto, pode tirar. Não alimente o elenco, aquelas piadas. Não alimente o elenco. Não jogue frutas, por exemplo. Não jogue frutas. Não jogue frutas. Não jogue frutas. Quando eu virei, você estava no maior papo com o meu pai, falando... Adoro. Mas é, André, assim... Você já tinha tocado em Maringá, que eu sou de Maringá. Maringatas, Maringatas. 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 Peguei muita mulher em Maringá. Já fui bom nisso, agora... Já fui bom nisso. Agora tem que subir uma escada. Já fui bom nisso, é muito bom. Já fui bom nisso, é. Agora, a gente, quando começou a sua história do pai do Hugo, você estava contando uma história das duas senhoras. Ah, das duas senhoras, perdão. E aí eu achei muito bacana que elas me reconheceram, porque às vezes a pessoa já dá uma pequena nervosa. E aí, o cara que estava junto comigo, que é o Silvão, amigo meu, que mora na canasta, 18 anos, era do mercado financeiro, sustençou, foi para lá e falou para morrer. Não volto mais, venha morar aqui. Nunca mais saio de lá. Se a senhora conhece ele, não? Aí ela me olhada, não. Aí eu falei, não, não conhece, é besteira, você pode ser... A sua voz, minha filha, que não me é muito estranha, não. Aí ela falou, dona Ciclana, não estou lembrando o nome dela. Ele fazia o video show, depois ele fez... Ah, aquele que é enorme, desse tamanho, né? E aí eu falei assim, é, sou eu lá. Ah, tá bonito, minha filha. E um pouquinho de queijo? Ou seja, ah, que legal, que ele tá aqui, tipo, F. E a gente continuou trocando ideia e conversando. Filha! Eu não queria ir embora de lá. O mundo é muito além do que a gente acha. Eu não queria ir embora de lá. Uma casa de pau a pique, a casa delas. Lógico. A televisãozinha daquela, pô, pequenininha, com anteninha. Eu falei, cara, existe um outro Brasil. E lá você é igual a todo mundo, cara. Exato. Lá você é igual a todo mundo. Tem um negócio diferente lá, com vários lugares do Brasil, mas essa coisa, sabe, de humanização. Horizontalismo. Maniza, né, cara? Maniza. Mas falando de comida, assim, eu adoro. Como é que faz, cara? Não, o André tem uma frase, desculpa interromper, o André tem uma frase que eu adoro, que assim, pra ele cozinhar é um ato de amor. E eu sou testemunha, Pâmela. É uma manifestação de amor. Quando ele te convida, assim, pra qualquer coisa, você acha, churrasco, que é uma coisa que todo mundo meio que faz, né? Meninos, meninas fazem anualmente. Eu tenho um filho que faz churrasco muito bom, um gol curte pra caramba. O André faz para você, cada um, que ele faria o que você, a peça de carne que você gosta mais, ele vai te dar. É, porque às vezes você não curte, ela é vegana e tal, eu já vou sair antes pra comprar as coisas. O meu prazer é servir. Porque, na verdade, pra eu, André, agora, eu vou chegar em casa hoje, eu vou fazer um macarrão instantâneo, que eu amo de paixão, e ouve tapioca, eu vivo à base disso. Que é errado, eu vou alimentar melhor. Mas, tipo assim, tô nem aí também, por enquanto, sei lá, uma hora eu vou ter que estar. Mas o meu prazer é servir, dar prazer. Na doutoranda, nossa psiquiatra amada, eu falei isso. Dar prazer, em todos os sentidos, é mais bacana que você receber, porque você vê a felicidade da pessoa, quando eu servi vocês aqui. Aí rolou aquele silêncio, eu falei, puta, arrazei. É, 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 você tá botando a mão no alimento, no energético, você tá passando de outro. É muito diferente você fazer isso, assim, né, social, pros amigos, e você trabalhar com isso. Falo porque, assim, produzindo conteúdo, às vezes, de internet, assim, de comida, eu comecei a perder o prazer de cozinhar pra mim ou pros outros um pouco, que começava a pensar muito, assim, ah, eu tenho que filmar isso agora. Não, pra mim, eu já não gostava mesmo. Aí, quando eu gravo uns, assim, meio a moda, sabe, solta, eu faço de celular bonitinho. Gente, ó, tem vezes eu gravo uns aí com equipe, com, né, quatro câmeras, mesinha de corte e tal. Me divirto, mas não é gostoso, igual eu cozinhar só pros meus amigos. Agora... Três garrafos de gravar muito, começamos, não, vamos pra vinho branco, não foi ver no final, não tava falando lé com crédito. Você vai editar? Não, eu que fui editar, eu ferrei todo. Olha lá, olha lá, ele lá, maravilhoso. Ah, isso aí é o ovo perfeito, 5,35. Olha, como é que faz um ovo perfeito? Não, saber fazer ovo perfeito é difícil, cara. Ou você faz no termocirculador, no suvide, mas na água fervendo, truque, esse aí não, esse aí é outro, é um ovozinho molhinho. E é gostoso ovo, perfeito? O perfeito, ele fica no suvide, né, que é um termocirculador, cozinha com água equilibrada de temperatura, a gema fica quase com a mesma, quase igual a textura da clara. Nossa. Então fica um creme, é muito louco. André, você sempre gostou de gastronomia? Sua mãe, a dona Serizete, te ensinou? Cara, o Leicy, meu irmão de criação, assim, ele que cozinhava em casa. Minha mãe, meu pai ia cedo pra Vale, minha mãe ia cedo trabalhar. Então eu que via ele cozinhar, eu sempre gostava e ficava ali. E aí eu lembro que ia pra escola, na escola clássica, era joelho italiano, aqui no Rio é joelho, Niterói italiano, italiano, pizza, não sei o que lá. E eu comecei a levar um sandubas maneiro pra escola, eu tinha uns sete, oito. Aí meus amiguinhos, né, pô, maneiro, eu falei, pô, faço pra tua, vou por cinco pila. Mentira. Já vendi esse vídeo, né? Tem credorismo, é isso. Ele é empresário, é isso. Só que aí tomou uma conotação que foram perguntar pra minha mãe, e eu falei assim, poxa, ele tá, o Celizete, porque minha mãe é bem braba. Dona Celizete é maravilhosa. Não, dona Celizete me deixou. Ela é fofa. Ela é fofa. E aí o André e o Sérgio Sol, de uma família, sei lá, classe média alta, assim, né, você não tá preocupado comigo. Achei a pessoa, o André tá vendendo sanduíche. Qual o problema, meu irmão Ebalô? Você já comecei o sanduíche dele, bom pra cacete. Eu vou mandar ele fazer um pra senhora. Ela é assim. Então acho que ali não era pela grana que eu queria comprar meus fogos, que a gente soltava, que era pequenininho, aquelas coisas. E aí depois eu vi que era o meu prazer de ir a pessoa, não de vaidade, poxa, a comida é muito gostosa. Era a pessoa, você agradar o outro. Então a minha manifestação maior, que eu posso oferecer aqui com a Bucó, vou fazer um rango pra todo mundo. Você vai cantar pra poder, entendeu? A gente cada um oferece de um jeito. E aí, o Arson, como é que é isso? O programa? Pois é, o Arson, a gente vê o programa onde? Ah, rapaz, esse negócio é uma coisa de uma trabalheira, porque tem que editar pra todas as redes, é uma coisa horrorosa. Uma verão, um certo gostinho da gente. Pra ver maneiro, bonitinho, que nem se tomei na televisão aí, em 4K, bonitinho, lá no YouTube. No YouTube, o canal do YouTube. É, que é contando histórias com o Adé Max, se botar o Adé Max, vai aparecer ou o meme me zoando, fumando, ou eu me sigo. Um dos dois se aperta no outro. Eu não vou mentir, eu uso a figurinha do cigarro. Eu uso porque ela me representa. Então eu uso. Ali eu tava cheio de rosê. Eu nunca, eu jamais. No meu Facebook também, aí é tudo arroba, aí o Adé Max também tem, só que no Instagram a gente acaba colocando, né, o recortezinho, sempre tem o link pra lá. E aí as pessoas perguntam, ah, você tem que passar no canal tal. Uma coisa, depois eu te reconversei, eu já te contei com uma emissora, que pensei em fazer lá, eu falei, cara, eu não quero mais fazer nada que não me dê 100% prazer e tesão. Tá certo, meu amor. Tenho muita gratidão a tudo que eu fiz. Sim, aprendi. A vocês também. Já fiz programas que eu amei, programas que eu amava tocando, mas eu tava lá que eu sempre fui um bom e excelente empregado. Verdade. Só que aí depois que, pô, eu fechei um ciclo, aí eu conversei com uma emissora maneiro e tal, ou pra... Ah, mas é uma coisa que a gente vai fazer um game. Eu falei, não, mas eu não vou, não. Não, mas eu ia ganhar uma puta grana. Eu falei, não. Ou é com bichinho, com comidinha e viagem. Se for os três, eu faço mais barato. Tá lúdico. Se eu tiver comida... Já tá mais lúdico, né? É no total. Se eu tiver comida, bichinho e gastronomia, pô, aí é boa. E, gente, essa coisa dele cozinhar pros amigos, que é linda, linda de morrer, agora é tão bonito quanto, talvez até mais, ver ele cozinhando pros cachorrinhos dele. Ah, para com isso. Você não vai ter dentro. Você vai se cair em lixo. Eu faço uma tonelada quase por mês. E passa a receita depois? Então, não é assim, entendeu? A receita. Cada um come uma coisa. Não, é cada um come uma coisa. Igual nós. A minha amiga, a Felipe que veio aqui, a Felipe Gato, virou pra mim e falou assim, ah, não, amiga. Eu falei, me dá a receita da ração que você dá pros bichos? Ah, não, ele vem na nutróloga. É, porque na verdade... A gente vai passear. Não, você pode fazer mal. Se você tem um gatinho, se você tem gatinho, gatinho e homem tem muito, tem problema renal. Não, gatinho é, mas cachorro. Não, cachorro também. Uma cachorra minha é renal, que é a mais velha, a favorita. Então, a dieta dela usa um tipo de proteína mais leve. E aí você cozinha pra cada uma coisa? Então, quando eu viajo muito, eu tenho uma empresa que eu também faço comida natural, mas a vida inteira eu que fiz. Só que a minha cachorra tem 60 quilos quase, né? Não. Então, assim, quando eu viajo, vou pra Ibiza ficar um mês, eu deixo uma tonelada pronta quase. Tudo com o nomezinho. Bem gordinho. Meus gatos são bem gordinhos. Mamãe tem essa parada. Meu filho, que fico com os gatos. Meu bicho não pode agora. Sabe o que é horrível? Eu não faço isso. Eu não dou nada além de ração. E eu dou ração, a quantidade certa, mas eles gostam de pegar um negócio aqui. Isso aí, como é que você mente pra tu mesmo? Você mente pra tu mesmo. Não, eles sobem no fogão. Aí eu levo na veterinária, o meu gato caiu do segundo andar da casa, a gente super preocupado, ele sangrando um pouquinho, a gente ia chorando, um drama de novela na porta do veterinário. Aí a veterinária foi, atendeu, não sei o que. Não, ele tá ótimo. Pronto. Aí eu falei assim, mas e aí? Ela falou assim, e aí que é esse peso, né, Alice? Talvez, né, Alice? Se o gato tivesse no peso, eu não tinha nem sabido. Era pra ele pesar 3,5 kg, ele tá com 7,8 kg. Aí não pode. Eu falei, gente, não sou eu. Não, alimentação não. Todo mundo me pergunta, eu não passo. Eu não sou, assim, contra a ração. Cada um tem sua opção. Hoje, né, eu andei descobrindo, eu leio bastante sobre esses assuntos. Você tem rações que não tem soja, transgênia, tá, né? Às vezes, não é nem indicado pro seu cachorro, se você já tá numa idade mais velha, você entrar com a comida natural. É, pode dar ruim. As minhas nasceram, os naturnos, a última geral, não sei a minha, todas nasceram com a comida natural, só a mais velha que fez uma transição. Então, o correto, você procura o seu veterinário, que vai chamar o nutrólogo, vai chamar o zootecnista, né, que são os que podem fazer. E você, ah, dele é mais caro ou mais barato? Depende. Pode ser mais barato, ou pode ser muito mais caro. Vai depender igual a gente. Tá com o meio de rinho, toma um remédio, toma um remédio. Eu fiz patezinho de fígado. Você fez patezinho de fígado pro seu gatinho? Fiz patezinho de fígado pros gatinhos. Odiaram. Odiaram, sinceramente. A gente, honestamente. O papo tá maravilhoso. Eu tenho que ir pro break. Eu tenho que ir pro break. esse programa, aquele programa que dá pena a gente ir pro break. Não dá, não? Você, de casa, também não fica assim. A gente pensa, break é rapidinho, galera. Break não. Intervalo. Tá legal? Na volta, o Leandro Demori vai botar pilha no nosso debate. e a gente vai falar também com o Armando Babaioff, que tá viajando. Vai entrar no link internacional. E a gente continua aqui nesse papo todinho com Pamela, com André, com Hugo e com essa mulher maravilhosa Alice. Fica com a gente que o Cessessura volta já já. Beijinho. É já já. Gata. Gata. E me incomodava muito a pobreza, me incomodava muito o sofrimento das pessoas. E acabo me apaixonando pelo PT, pelo Lula e por todo aquele movimento que tava surgindo. A nossa ideia é com a Gleise Hoffman, eleita senadora duas vezes pelo Estado do Paraná, hoje ocupa lugar na Câmara dos Deputados como deputada federal e é presidenta do Partido dos Trabalhadores. Hoje eu acho que as pessoas têm clareza de que o que aconteceu com a Dilma foi uma violência e também do que aconteceu com o Lula foi uma violência. Hoje, 10 da noite, dando a real comigo, Leandro Demori na TV Brasil, a tela da gente. Eu nunca imaginei que teria chance de segurar um lápis e estudar. Foi por causa do Bolsa Família que tive acesso à educação e me formar. Esta é uma das 21 milhões de histórias do Bolsa Família. Para garantir o benefício, mantenha seus filhos matriculados e frequentando a escola. Atualize a caderneta de vacinação e realize o acompanhamento pré-natal e nutricional das crianças menores de 7 anos. 20 anos do Bolsa Família. Mudando vidas, fazendo história. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. É essa. A cada semana, um clássico da dramaturgia brasileira. Eu quero falar com o Madame Clessie. Estava bonita. Parecia uma noiva. Uma produção independente do Paraná. Alguns historiadores vão dizer que a peça é peça de fato quando ela foi encenada. Dramaturgias. Vigente, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma. Estreia hoje, 11 da noite. Fala sério, Alice Caimann. Essa vinheta não é maravilhosa? Essa vinheta é babaca, hein? Linda a minha vinheta. Bem-vindos, meus amores, de volta a esse programa que preenche as suas tardes. E eu amo estar com vocês. Vocês estão gostando? Estão? Então vai lá, comenta. Faz pergunta pra gente. Manda seu comentário na nossa hashtag sem censura ou pelo nosso WhatsApp 219-9903-5329. 2-1 prefixo, 9-9903-5329. Agora a gente vai pra... Agora a gente vai pra um lugar, gente. A gente vai pra um quadro maravilhoso, uma interatividade maravilhosa. Eu tô muito feliz porque no nosso censura, toda terça, a gente vai ter aqui um jornalista maravilhoso. Eu estive no programa dele, agora vai estar aqui no nosso programa, que é o Leandro Demori. E ele chega botando pilha mesmo. Vamos lá? Chega mais, Demori. Me conta aí. Cadê você, meu amor? Identidade, identidade, oh, identidade. Eu perguntei pra filósofa Lúcia Helena Galvão o que Platão diria se hoje estivesse vivo. Sabe qual foi a resposta? Ele se espantaria pela nossa falta de identidade. Afinal de contas, hoje em dia, se você perguntar pra uma pessoa quem ela é, muito possivelmente ela responderá eu sou um dentista, eu sou uma advogada, eu sou um artista. Platão não viria isso com bons olhos. Afinal de contas, quem somos não é necessariamente ou apenas o que fazemos. A gente fala hoje muito de identidade de gênero, da nossa sexualidade. E eu me pergunto por que isso é tão importante pras pessoas que sabe-se lá Deus porque não concordam com algumas identidades de gênero. Então fica a pergunta pra que todo mundo possa responder. Se Platão estivesse vivo ficaria espantado. Nós, que ainda aqui estamos neste plano, diante de tudo que a gente vê por aí, diante de todas essas dúvidas, incertezas e também das críticas muitas vezes infundadas das pessoas que contrastam as nossas identidades. Como responderíamos a essa pergunta hoje quem nós somos ou melhor quem é você? Nossa, babado o quê? Quem é você, Hugo? Você se segura. Perguntei primeiro. Perguntei primeiro. Cissa, pergunta gostosa de pensar sobre, né? Difícil. Fico pensando nessa galera que vai fazer parte de reality show, sabe? Sei. Vai pra lá e aí eles não fazem mais o que fazem no dia a dia. Não acordam naquela hora pra comer aquela mesma comida, pra fazer aquilo que faz na rotina. Então não consegue mais responder baseado na profissão ou no hábito. Então eu fico pensando que quem a gente é muda com relação ao contexto. O olhar do outro. O que eu causo no outro, o que eu afeto no outro. Isso que faz eu ser quem eu sou. A resposta que o outro me dá sobre o que eu faço. O reflexo, de repente. O reflexo o tempo todo. Então eu acho que eu sou a interação que eu me predisponho a ter com o outro. Por isso que eu acho muito legal um programa como você se predispôs a fazer de ir lá conhecer as pessoas. Eu tenho certeza que cada temporada que você fizer você vai ser outra pessoa. E eu acho que o André vai estar se conhecendo cada vez mais conhecendo essas pessoas. Eu acho que o texto sensacional dele. Sensacional, do Leandro. Muito bom. E realmente fica até difícil você responder, né? Porque as coisas, ainda mais pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Se você responder sem tentar falar bonito, você fala, sou um cara legal, bom amigo. Mas eu acho que você está na eterna busca. Eu acho que nessa passagem a gente tenta descobrir quem realmente a gente é e deixar coisas interessantes aqui. Mas tem que ter um... Não, não, para não fundamento, você tem que ter um objetivo, uma meta. Um norte, né? Fazer bem, levar informação, ou dar um abraço, ajudar financeiramente, ajudar com a minha presença, ajudar com uma doação. Você tem que ter um propósito, sacou? E esse meu de viajar, eu descobri um outro André meu que era, eu gostava de viajar já. Mas estou viajando para fazer outras coisas, né? Mas tem uma coisa que permeia tudo isso. E eu acho que eu tenho em comum com você e que é que você é uma pessoa apaixonada. Ah, muito. É. E eu sou assim também. Quando ele falou quem é você, eu pensei, e não é o que você faz? Eu falei, eu sou apaixonada. É. Completamente apaixonada. Eu tenho um quadrilha na minha casa que fala assim, os contidos que me perdoem, mas eu nasci para ser intenso. Intenso. Exatamente. E já usaram muito essa palavra comigo, tá? É. Que é assim, o carimbo da mulher maluca, intensa. É, eu sou. As pessoas falam assim, não posso falar que ela é maluca, eu vou falar que ela é intensa. Entendeu? Mas não é maluquice, é paixão. É paixão, claro. Por tudo, pelo outro. É paixão e afeto. A Cícia me deu um presente de, acho que foi de Natal, aniversário. Uma luminária, que eu até, num programa, eu fiz, escrevi no meu chapéu, que eu faço chapéu. Aí tem lá, minha vida é baseada em afetos reais. É isso. E o afeto real, você talvez, essa senhorinha que foi, até não lembrei o nome, mas eu tive uma coisa ali que eu não queria ter ido embora dali, então não precisa ter tempo, não é posto nesse tipo de assunto, você pode conhecer hoje, a gente criou, teve uma parte, não é afinidade um com o outro, afeto de verdade, a vida tem que ser baseada nisso, de mentira, vai cair todo mundo de mentira, muito cada vez mais rápido. A gente sempre vai querer falar que a gente é ótimo, que a gente é carinhoso, ah, eu sou fofinho, eu sou engajado. Ah, mas eu sou péssima também. Eu sou isso e aquilo. Aquilo. É legal aceitar que a gente também é vilão na vida dos outros. Mas a gente nunca ouviu falar em crime passional? que não gosta da gente. É isso, que a gente já foi a fita terapia de alguém. Pamela, quem é você? Eu sou movimento. Ah, garota, gostei. O movimento foi bom. E eu acho que às vezes eu sou mais movimento do que paixão, eu sou paixão também. Mas eu acho que é mais movimentar, é onde chegar e fazer as coisas não ficarem do jeito que elas estão. E aí às vezes é bom, mas às vezes é ruim também. Arrasou muito. Mas é o que ele falou, tem o lado que foi bom, mas tem o lado que foi bom. É esse telefone. É isso. Me dá esse telefone, meu amigo. Paixão e movimento. Pronto, acabou o mundo. Estou precisando. Paixão e movimento. É isso. Acabou, acabou. A gente chamou muito vocês. E o Rosêzinho. Agora vou falar uma coisa para vocês. Esse programa está chique, com essa presença maravilhosa, esse auxílio luxuoso de vocês todos. Mas também agora eu vou falar diretamente da Suíça. Sinto muito a Internacional. Je ne sais pas, je vais parler en portuguel. Suíça, il est francé. Je ne sais pas. Avec l'acteur. Parece que fala. Vou falar diretamente da Suíça com um ator, produtor, tradutor, maravilhoso, um ser humano da melhor categoria, Armando Babayoff, que está em turnê com a peça Tom na Fazenda. Sucesso de público e crítica. Eu já vi três vezes, gente. Babayoff, meu querido, que prazer falar com você direto da Suíça. Olha ali você, meu lindinho. Como é que você está? É isso, isso. Você não faz ideia da alegria que eu tenho em te ver aí, cara. Você não faz ideia. O Brasil está precisando de você nesse lugar. Verdade. É lindo. E quem é você, Babayoff? Você viu aqui a gente conversando, que é essa pergunta filosófica? E eu estava aqui pensando, que eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta. Eu sou tanta coisa, Cícero. Eu sou tanta coisa, mas eu acho que eu sou principalmente aquilo que disseram que eu não poderia ser. Legal. Adorei. Adorei. E que você ama ser, né? Exato. Eu acho que a gente precisa procurar. Procurar quem nós somos. Eu acho que essa resposta é uma resposta que a gente não consegue dizer agora. mas eu acho que eu sou fruto de todos os nãos que eu levei. Eu sou fruto do fato de ser filho de uma costureira, de ser filho de um vendedor de peças de automóvel e de ser um sonhador também, porque eu acho que foi isso que a vida me fez. A vida me fez ser um sonhador, porque eu estou vivendo um sonho. Estou vivendo um sonho. Estou vivendo uma coisa muito doida que eu resolvi inventar. Mas o sonho que você construiu, essa peça eu já vi duas vezes, aliás, acho que eu vi três, não sei, mas assim, já está há sete anos em cartaz, que foi um sonho seu, uma realização sua, que você investiu suas economias, você viu um filme, adorou, um filme que te tocou, tocou a sua realidade e você traduziu esse filme, que era de um canadense, o autor era um canadense, não é? E essa peça está um sucesso incrível. O texto é canadense. O texto é canadense. E você está viajando por quantos países da Europa? Você está na Suíça agora, mas em quantos países você vai viajar? Eu estou na Suíça, mas já fui para a Bélgica, vim da França, já fizemos Paris, já fizemos periferia de Paris e isso tudo aconteceu porque eu resolvi investir o dinheiro de uma rescisão de contrato da minha última novela. Eu pensei, naquela época a gente estava voltando da pandemia, a gente não sabia muito bem como é que estava, eu tinha esse projeto e eu pensei em colocar todo esse investimento numa temporada em São Paulo. E aí o produtor, o nosso diretor de produção, o Sérgio Sabóia, me disse, Babayoff, já que você tem vontade de investir, ao invés de levar o espetáculo para São Paulo, eu vou sugerir outra coisa. Eu, se fosse você, eu levaria esse projeto para o Festival de Avignon na França. E aí foi isso, um festival internacional de teatro, que é uma das maiores feiras de teatro do mundo e que inclusive baliza o mercado de teatro na Europa, o espetáculo simplesmente aconteceu e, de repente, eu que fui no encontro e na tentativa de tentar vender o espetáculo para três teatros, eu saí de lá com 47 vendas. Eu vendi 47 apresentações de Tom na Fazenda e começaram dia 18 de janeiro e eu termino a temporada aqui, essa é a turnê pela França, Suíça e Bélgica, no final de maio, são cinco meses fora de casa. Gente, que espetáculo! Então, isso é um sonho, isso é uma coisa assim que, no final das contas, eu utilizo muito o que está acontecendo aqui para dizer para as pessoas que a gente precisa internacionalizar o teatro brasileiro, que a gente precisa investir mais nisso, porque me disseram um dia também que era impossível fazer teatro brasileiro no exterior, isso eu ouvi de um professor de teatro. Então, eu faço teatro em português, uma peça que você assistiu, que não é fácil, uma peça com duas horas de duração, legendada em francês. E o público está reagindo de que maneira, hein? Armando, como é que ele está reagindo? Me fala, Baba. Olha, a gente, ano passado, nós fizemos uma temporada em Paris, no Paris-Villette. Antes de vir para a França, para a Europa, a gente já tinha feito uma temporada de 24 apresentações, o que já é raro para uma companhia de teatro, inclusive francesa. A média de teatro aqui para apresentações de companhias francesas em Paris são três apresentações. Nós fizemos 24 apresentações. O espetáculo foi bem criticado pelo Le Monde, pelo L'Humanité, por diversos jornais importantes aqui da França, Liberation. Tivemos na plateia diretores de todos os teatros que você possa imaginar, o Operat de Paris, o diretor da Comédie Francese, o diretor do Teatro Bouffe de Norde, porque todo mundo queria saber por que nós estávamos com ingressos esgotados em Paris. Ah, que luxo! Que legal! Então, falar sobre isso, falar sobre isso é importante. Eu te agradeço demais esse convite, porque é muito... a gente não tem esse espaço para falar sobre o que está acontecendo aqui na França, na Suíça, na Bélgica. E a maneira que a gente encontrou de fazer isso é de criar um documentário feito para a rede social, feito para o Instagram, que é o arroba Tom na Fazenda, e eu estou aproveitando, inclusive, o teu programa para avisar que o terceiro episódio está entrando no ar hoje, neste exato momento que eu estou conversando com você aqui, porque as pessoas precisam, esses trechos que estão aparecendo aí, as pessoas precisam ver o que é que a gente corre, as pessoas precisam entender o que é fazer teatro, o que é isso, o que a gente está fazendo, qual é a realidade dessa coisa toda, e isso é incrível, o que eu estou vivendo aqui, o que nós estamos vivendo aqui é incrível. Primeiro que temos acesso a teatros da Rede Nacional da França, que tem toda uma tecnologia, uma equipe técnica e um funcionamento que você fica de queixo caído, você fala assim, caramba, por que a gente não tem isso no Brasil? E nacional, nacional como a nossa emissora, que nacional, quer dizer, a gente tem o apoio nacional para a nossa cultura, vocês têm aí, Exato, eu estou vivendo uma rede de teatro que a gente tem que portar esse modelo de execução aqui para o Brasil, a gente precisa fazer teatro dessa maneira, porque tem público, a gente tem público, eu estou fazendo em cartaz há sete anos por causa do público, a gente tem público, a gente tem, o teatro inclusive foi uma retomada muito boa no Brasil, a gente inclusive só está em cartaz, ano passado nós fizemos uma turnê pelo norte e nordeste do Brasil, patrocinados pela Vivo, agradeço inclusive a Vivo por ter permitido esse encontro da gente com o público do norte e do nordeste do Brasil, num momento em que ninguém está investindo em teatro. Sim. Então, ter acesso ao público, encontrar o público, comunicar, trocar, e principalmente a importância da circulação com a temática do espetáculo, né? É, porque é uma temática difícil, uma temática difícil que eu digo assim para o grande público, não é uma coisa, você lida com intolerância, você lida com homofobia, com violência, então é uma coisa assim, até que ponto que você acha que isso é uma coisa que facilita o contato com o público, esse choque, ou que é, ou sensibiliza, porque eu acho que é fundamental falar desse assunto, né? Não, eu estou falando da minha verdade. É lógico. Quando eu li o texto de teatro, é baseado numa peça de teatro. Quando eu li a primeira frase do prefácio do livro, onde o autor Michel Marc Bouchard escreve os homossexuais aprendem a mentir antes de aprender a amar, eu entendi tudo. Ah, é. É. Eu entendi exatamente por que eu precisava fazer essa peça e por que que para mim foi um processo de autoconhecimento um processo onde eu também entendi quem eu sou nesse mundo e a necessidade que eu tenho de dizer para o mundo o que eu penso dele. Então, eu encontrei um texto que dentro da minha arte, dentro do que eu sei fazer, comunica a tantas e tantas e tantas e tantas pessoas, mobiliza tanta gente. A gente está chegando quase numa marca de 100 mil espectadores, um projeto que durante seis anos não teve patrocínio, um projeto que durante seis anos viveu do público, viajando e procurando editais, procurando festivais e numa ralação onde eu fiz um all-in. Eu coloquei tudo o que eu juntei na minha vida e o que eu ganhei numa rescisão de contrato acreditando em algo que é a minha arte, que é o que eu sei fazer. Eu poderia ter, sei lá, pirado e ter comprado... Eu fico brincando dizendo... Falei assim, gente, eu poderia ter investido na casa do pão de queijo, mas eu não sei fazer pão de queijo. O pãozinho de queijo aí, Andra. Voltando para aquilo que a gente estava falando antes, de quem a gente é, eu falei que a gente é o olhar do outro. Acho que o que você está falando cola muito, porque dependendo do ambiente onde você está, se esse é um ambiente extremamente agressivo, com uma pessoa que nasceu homossexual, essa pessoa passa a ser uma pessoa ruim dentro desse ambiente, porque ela vai ver pelo olhar do outro, ela vai ver pela reação do outro tudo o que é preciso para ela ter certeza de que ela não tem valor. Estou amando o seu... o dedinho que aparece quando você faz, né? Tem um emoji que aparece. Não foi o que fiz, não. A gente sempre arroba isso aqui, não foi o que fiz, não. Eu fiz assim e o dedinho que apareceu. E, Barba, eu vou te falar quem você é para mim, cara. Você é um desses artistas que cresce ao longo da carreira, isso é uma coisa muito rara. você cresce como artista cada vez mais que eu te vejo. Você é uma inspiração muito forte para mim. Quando a gente trabalhou junto, você foi um dos primeiros artistas que nos bastidores já se posicionava como um homem gay de uma forma extremamente doce, porque você é um cara doce, mas de uma forma extremamente assertiva e você sabe bem de qual momento eu estou falando. E eu acho que, assim, o que você faz com o teatro, além disso, você vira uma representação para os artistas, né? Eu queria que você falasse sobre... A gente tem uma lei de incentivo no Brasil que conecta a iniciativa privada com os artistas. E essa lei, ela foi criada lá, acho que no governo do Sarney, ou começo do governo do Collor, sei lá. Ela existe há muito tempo. E ela já foi muito massacrada, né? Demonizada. Demonizada, por falar que era algum tipo de... Ah, os artistas são vagabundos, então eles precisam de dinheiro do governo. A gente sabe, quem sabe, quem tem oportunidade, privilégio de ir para fora, ver que a cultura, ela é incentivada publicamente nos outros países. Porque ela é uma forma do público, da audiência, se enxergar, se ver e descobrir que ela existe e descobrir quem ela é por meio desse olhar do artista também. Verdade. E o que você está fazendo e você está dizendo para o público quem é o Brasil em termos de arte. queria que você dissesse um pouco assim da importância e o que você viu de diferente desse incentivo do que já acontece no Brasil, que a gente sabe nossos amigos de Buenos Aires acham uma coisa linda existir uma lei como essa no Brasil e mesmo assim eles ralam lá para fazer teatro. Mas o que você vê aí de diferente que a gente podia ter aqui também? Hugo, muitas coisas. Antes de uma gata, cara, eu sou teu fã. A gente é da mesma enfermaria, a gente está na mesma prateleira. O que eu vejo aqui e que eu estou aprendendo muito é a valorização do artista. É a maneira principalmente como eles produzem em cultura com o pensamento industrial e a quantidade de dinheiro que se faz. O Festival de Avignon, que é um festival pós-guerra de 1948, esse festival foi criado pelos artistas e é um festival que regula o mercado teatral porque você vai para lá com o seu projeto, o governo não tem absolutamente participação nenhuma nisso. Você vai para lá com o seu projeto, programadores do mundo inteiro vão para lá, eles assistem a sua peça, compram seus espetáculos que vão programar os teatros públicos e privados da França, Suíça, Bélgica. Então, quem tem dinheiro são os teatros, o que eu acho incrível, porque eles conseguem fazer uma programação que é a programação que vai atender a comunidade, o bairro, que vai atender e vai trazer artistas que são incríveis e que vão trocar. Eu vejo muito esse exemplo aplicado no Sesc e nós devemos ser muito gratos a Danilo Miranda, que é o cara que fez isso. Com certeza. E que nós deveríamos reproduzir esse modelo no Brasil inteiro, porque se eu estou aqui hoje na Suíça, é porque esse teatro aqui, o teatro de Neuchatel, o teatro do Passagem, ele também está dividindo as custas de uma viagem com outros teatros da Suíça, como o de VV, por exemplo. Nós vamos daqui a pouco ir com o de Bruxelas. Ou seja, toda essa rede de teatros, nós estamos fazendo 27 cidades. Esses 27 teatros, eles estão dividindo os custos de logística, passagem aérea, hospedagem e alimentação de uma única peça de teatro. E assim, esse custo fica diluído. Seria como se a gente pensasse, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, como um polo e você tivesse uma peça que foi comprada por Petrópolis, por Teresópolis, por Nova Iguaçu, pela cidade do Rio de Janeiro. E esses lugares, eles dividem isso. Eles dividem o custo disso. Só que isso precisa acontecer de maneira industrial. Isso não pode acontecer de maneira pontual. Isso tem que ser pensado de maneira como não parar. Isso tem que ser um projeto. O Festival de Avignon vende. O Festival de Avignon é um festival que tem a duração de um mês. Você tem espetáculos de segunda a segunda. A gente apresentava Tom na Fazenda todos os dias. que delícia. Nós estávamos no meio... Era foda. Desculpa. Epa. Não, pode falar. Nós estávamos no meio de dois mil espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. O Festival de Avignon vende seis milhões de ingressos. Seis milhões de ingressos. É mais do que o futebol. é mais do que o futebol. Então, se isso não é dinheiro, eu não sei o que é. Eu estou cansado de ter que explicar para as pessoas que o que a gente produz, dinheiro. O setor cultural produz, o produto interno bruto brasileiro que nós produzimos é muita coisa. O setor cultural produz muito... Que a gente dá de emprego. E produziria muito mais. É. E produziria muito mais esse investimento. Baba, você é inspirador. Eu estou amando te ver. Você está lindo demais. Eu te desejo muito sucesso. São já 27, 25 prêmios. Eu quero que estejam 250 prêmios. E muito, muito obrigada pelo seu tempo, por nos inspirar tanto. Te agradeço. Te mando beijos. E olha, muito sucesso, meu amor. Muito sucesso. Fica viajando bastante. Leva nosso teatro para o mundo inteiro. E volta logo para cá também, hein? Volto. Lógico, a gente tem temporada no Rio de Janeiro daqui a pouco. Já estou adiantando aqui também. Mas eu estou vivendo um sonho. Eu nunca pensei que um dia eu que comecei a fazer teatro numa escola pública em Jacarepaguá, um dia que minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, eu não posso te ajudar porque eu não conheço ninguém. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse pisar nos palcos dos teatros que eu tenho pisado. eu me emociono em cada apresentação, eu choro em cada apresentação e eu não estou fazendo isso nenhum. Eu estou viajando com uma equipe incrível e aí eu preciso tirar o chapéu e não vou falar o nome de todo mundo, mas eu vou falar o nome de uma pessoa que é a grande Denise Delvecchio. A maravilhosa! Que está viajando com os teatros, fazendo teatro conosco por 72 anos de idade, carregando mala para cima e para baixo. Maravilhosa! Manda beijos! Para mim, ela é uma das coisas que mais me emociona nesse trabalho. E eu, usando o nome dela, ela capitaneia todo o elenco e produção e equipe técnica. Manda beijos para ela, Baba. Manda um beijão meu para ela. Muito obrigada a você. Olha, você é o máximo. Muita luz na sua caminhada, tá, meu amor? Muito obrigada. Beijo! Beijo, Baba. Beijo, Baba. Beijo, beijo, beijo. Vamos falar em francês, agora? Gente, eu estou aqui flanando com esse papo maravilhoso. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto para conversar com a Pamela Carvalho sobre uma iniciativa, gente, muito importante. Uma iniciativa antirracista nas escolas. A gente volta já já com esse papo que é muito sério. Beijão, amores! A história da escravidão no Brasil sempre é contada com um fim, a abolição. Só que essa história não foi bem contada. O epistemicídio, ele chega antes da bala. Primeiro você mata uma história e depois você mata fisicamente também. Para nós, negros, o passado não acabou. Uma produção independente realizada no Rio Grande do Sul. Voz da Pele. Estreia quinta, nove da noite. O carnaval acabou, mas o samba não pode parar. hoje tem estação Oswaldo Cruz, um documentário original da TV Brasil. São tantas histórias, são tantas músicas, é tanta riqueza. História, emoção. Uma das coisas que eu mais amo na vida que é a minha escola de samba, que é a Porteira. E claro, muito samba. Nove da noite. Oi, essa ligação é para você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, mas também estou sempre aqui para ouvir, acolher, sem nunca julgar, para você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo, 1-8-0. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 1-8-0. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A única coisa que você tem que fazer é confiar em Deus e deixar. Não olhar para um lado nem para o outro, seguir. Fortalece a gente mesmo, né? Então, isso é importante, né? Fazer trabalho coletivo e todo mundo, tipo, se alimentar coletivo também. Alimentando a Alma, uma produção independente do Estado do Acre. Estreia hoje, 11h30 da noite. E a gente está de volta com o nosso Sem Censura, meus amores. Você quer participar do nosso bate-papo? Você quer, né? Eu sei que você quer. Você está louco para me falar alguma coisa. Então, olha só, manda uma mensagem para a hashtag Sem Censura pelo nosso WhatsApp 219-9903-5329. Vai, me passa uma mensagenzinha que eu te respondo, prometo, tá? Agora a gente vai conversar com a educadora e pesquisadora de relações raciais, Pâmela Carvalho, que promove oficinas e ações antirracistas em escolas do Rio de Janeiro sobre a importância do letramento racial. Pâmela, minha querida, aliás, Pâmela é linda, hein? Nossa! Deslâmplante! Eu errei! Eu errei naquela beleza. Nossa, agora me fala o que é letramento racial. O que é? Me explica o que é exatamente. Eu nunca, eu te juro, educação antirracista, mas o que é letramento racial? Me fala. Isso é super importante, inclusive, a gente começar tendo essa percepção de que nem todo mundo sabe tudo. Isso é um primeiro passo, eu acho que, para falar de qualquer questão, especialmente de questões com viés social, racial, de gênero. Mas, em linhas gerais, o letramento racial é a criação de uma possibilidade de você ler, interpretar, perceber o mundo e as relações a partir de uma ótica racializada. Então, por exemplo, você vê uma situação, é isso, uma pessoa que está passando na rua, passa um menino negro, a pessoa agarra a bolsa. Se você passa por essa construção desse letramento racial, você fala, poxa, você precisava disso? Será que, por ser uma pessoa negra, um menino negro, ele vai cometer um crime, ele está, de alguma forma, ameaçando uma outra pessoa que está ali também só existindo? O letramento é um pouco isso, a construção desse senso crítico, esse olhar que vai ter um crivo, um cuidado, um olhar mais generoso para as relações raciais. E ele, vários intelectuais negros, especialistas em relações raciais, percebem o letramento como a porta que se abre para a educação antirracista. Porque a educação antirracista você consegue ver como um processo de ação. Você vai agir para tentar educar ou reeducar, pensando que a gente é educado geralmente de uma forma racista na sociedade como um todo. Então, a educação antirracista ela vai para a ação. Só que antes da ação vem esse letramento. Então, você começa a olhar a sociedade de uma forma mais crítica, perceber, aguçar mesmo a sua percepção para as relações raciais para que você possa agir e implementar no espaço onde for, não só na escola, e implementar a educação antirracista. Eu também acho que qualquer espaço, mas acho que é fundamental que seja nas escolas, fundamental. Exato. Esse letramento racial tem que começar no currículo ali, pequenininho, você não acha não? Com certeza. É o que você faz. É isso que você falou, essa palavra, que você falou currículo, às vezes as pessoas ficam assustadas. Cara, currículo, debate chato, conversa chata. Às vezes as pessoas acham que é o currículo de trabalho, é o currículo vitai, como a gente fazia antigamente, ou o currículo nesse sentido das matérias, da organização de um campo de estudo. Mas é uma palavra que é importante que fala muito sobre isso, isso é sobre a escola. A gente hoje em dia tem observado várias iniciativas de educação antirracista partindo de dentro das escolas, mas a gente tem um desafio muito grande. Eu sou formada em História, fiz um mestrado em Educação, vários de nós passamos pela universidade em diferentes campos, mas pouquíssimos de nós tiveram na graduação, no mestrado, no doutorado, disciplinas específicas para lidar, seja a nível de conteúdo, ou seja, autores negros, autores indígenas, a gente lê muito pouco. É verdade. A gente fala, inclusive, de grandes universidades, universidades públicas, a gente é ensinado a ler homens cisgêneros, brancos e europeus. A grande parte dos professores brasileiros é formado lendo esses caras. E para além disso, falando de currículo, além da gente ser formado lendo só esses caras, não ampliando o olhar para outras leituras, a gente não é, na graduação, e aí falo enquanto professora, ensinado a mediar esse tipo de conflito. E quando você lê Machado de Assis, ninguém te fala que ele é negro. Exatamente. Você vai aprender que ele é o nosso maior, o nosso fundador da Academia Brasileira de Letras, você não sabe que ele é negro. Você lê ele com 10 anos de idade, é um absurdo. É um processo de, muitas vezes, invisibilização de quem são essas pessoas. Quando a gente tem alguns autores negros, por exemplo, Machado é um clássico na literatura, e aí agora, recentemente, inclusive, Flup, vários outros movimentos de literatura estão fazendo esse resgate. Lima Barreto, vários autores que são clássicos na literatura brasileira e que foram invisibilizados nas suas questões raciais de identidade. E outros que só estão aparecendo agora, depois como Conceição Evaristo, depois que surge Eliana Vaz Cruz, maravilhosa. O Grenac nas questões indígenas originárias. O Grenac, exatamente. Daí é o Munduruku. É, exatamente. Agora, como é que você faz isso para passar para os jovens, para as crianças e os adolescentes? Me conta um pouco do projeto. Estou fascinada. Vou te contar uma parte do desafio e a parte gostosa. E como a Lissa estava falando, temos os dois lados. Tem as partes boas e tem os desafios também. Um desafio que eu acho que é legal de compartilhar tem a ver, inclusive, é o título de um livro que foi super discutido recentemente, tem a ver com racismo recreativo. E aí, a gente pensando que a gente está num espaço de comunicação, é importante falar disso. Que muitas vezes a gente via sendo construída uma imagem muito negativa sobre pessoas negras e pessoas indígenas também. E aí, a gente observa que essa imagem, ela vai sendo introjetada no imaginário das crianças, dos adolescentes, e aí acaba sendo reproduzido na escola esse racismo recreativo. Pequenos apelidos, né? E aí, eu venho de um contexto de favelas, periferia, mas eu acho que vários de nós também tínhamos algum amigo que tinha o apelido Beisso, Negueba, Neguinho, vários apelidos. Negueba existe. Não é? Até hoje. Meu amigo, querido, é isso. Mas deve ter nascido de um apelido. Só que ele abraçou e ressignificou. E aí tem, por exemplo, o caso, é isso. Como, por exemplo, Babu Santana, né? Babu, que era de babuíno. Exato. Dessa perspectiva, né? Do babuíno, do macaco, que é uma ofensa racista muito forte, né? Que várias pessoas negras vão sendo perseguidas a vida inteira e tem esse processo de ressignificação. Então, esse é um desafio nas escolas, com crianças, com adolescentes, porque o racismo recreativo está muito implementado e muitas vezes não é percebido como racismo. Fica nessa coisa de, pô, é brincadeira e é uma coisa que é muito difícil quando o racismo se dá entre crianças e que são amigas. Crianças, pois é. A gente aprendeu enquanto criança que você precisa... Não, você não pode ficar brava, você tem que curtir. Exato, estou zoando. E quando você percebe, você também está fazendo porque você entende que essa é a forma de sobrevivência. Exatamente. E você percebe que você é amado quando você faz. Há um amado meio temido na escola quando você vai fazendo assim, você sabe que se você não fizer você está no grupo dos que sofrem aquilo. A gente estava falando mais cedo, né? É matar ou morrer a escola, né? Tem três personagens dentro da estrutura do bullying na minha cabeça, assim. Vozes da minha cabeça, tá? Ou você é a pessoa que sofre esse bullying dentro de um contexto escolar ou você é a pessoa que conhece alguém que está passando por isso ou você é a pessoa que faz. E faz o bullying. Não tem outro personagem dentro dessa história para problemas que são tão visíveis, tão óbvios, como é o caso do racismo nas escolas ou da homofobia nas escolas ou do etarismo. Coisas assim que estão na nossa cara e que às vezes é chato de falar para as crianças ou mesmo para os adultos, né? Eu, um amigo meu uma vez foi explicar para uma pessoa sobre isso e aí a pessoa falou assim, ah, mas na minha escola não tinha nada disso. Eu nunca vi isso. Imagina, ué? Aí eu automaticamente falei, ó, então provavelmente era você que fazia. Ah, então era isso. É que eu sou todo mundo meu amigo chato. Com certeza. Com certeza. Está em negação esse querido. Como é que você envolve? Eu quero que você fale mais um pouquinho como é que você chega nas crianças. Eu fiquei com essa dúzia de entender como é a prática e as escolas todas estão disponíveis, estão ajudando para você. Como é que você entra ali? Como é que você entra nas crianças? Como é que você tem o apoio da classe acadêmica, dos professores? Como é que é? Então, tem dois caminhos, né? Que eu acho que são muito importantes. O trabalho que a gente se envolve entra a partir de uma perspectiva de cultura porque é uma porta que se abre um pouco mais fácil, né? Porque, e aí na história a gente tem um termo, né? Que a gente fala de temas sensíveis. Quando a gente está falando, inclusive, do holocausto, quando a gente está falando da escravidão, são temas que doem aqui na carne, né? Dóem na pele. E é muito próximo, né? Tem a ver com as nossas avós, com as nossas tias. Não tem como, assim, uma pessoa que, e aí, que seja minimamente sensível à humanidade. Não tem como você falar de questões de violência contra a mulher, questões ligadas à LGBTQIA, masfobia, questões de racismo. E a pessoa não sentir nem no fundinho do coração uma dor. Porque tem alguém na rede dessa pessoa, por mais que não seja ela, que sofre com isso. Então, às vezes, para abrir essa porta é difícil, porque dói. Então a gente chega a partir de uma perspectiva de cultura. E muito trabalhando o corpo e trabalhando o que está ali muito dado. Então a gente trabalha com oficinas de educação antirracista, mas a partir da cultura. A partir do que a gente chama de cultura popular, do jongo, do maracatu, do coco de roda. A gente trabalha muito a partir do funk. Eu amo. Eu estava agora lá em Miguel Pereira, que é muito falado. Sim, você falando, e eu pensando, será que ele foi na comunidade de jogueiras? Eu fui no Senhor Edigar, eu fui lá. Você falou, acho que o Parra do Piraí também, que tem uma comunidade jogueira Perdão, eu falei com o João Tadão, eu fui em Piraí, foi no Arrozal. Exatamente, o João do Arrozal. Eu fui no João, é o programa que vai semana que vem, você vai adorar. E é incrível, e aí você sentiu, não tem como não sentir. Aquilo ali é cultura, e tinha um preconceito que ele falou, ele tem 82 anos, e ele fala, as pessoas, contou a história que os escravos começavam a falar uma linguagem diferente para combinar as fugas, e que muita gente achou durante muito tempo que era uma religião, mas era uma manifestação cultural de dança e canto de felicidade. E ele falou que depois de ter virado patrimônio cultural, é de uma vitória. Exatamente. Mas mesmo assim, em 2024, tem gente que ainda tem preconceito, porra. É isso, é isso. É um absurdo. Cara, que preguiça. Mas é uma forma de entrar, a partir da cultura. É uma forma de entrar. E aí a gente consegue estabelecer esse diálogo, porque às vezes, e aí o racismo tem muito disso, é um diálogo que não se estabelece, é uma voz que quer falar e um ouvido que não quer ouvir. Então a gente começa a estabelecer esse diálogo, vamos falar sobre a nossa história, vamos falar de jogo, vamos botar o pé no chão, e aí a gente começa, por que será que tinha que ter uma linguagem cifrada? Como é que se construíram as relações sociais de trabalho, inclusive, no Brasil? Por que eram chamados de canto de trabalho? Que trabalho era esse que era feito no nosso Brasil Colônia? A gente vai de passinho em passinho começando esse trabalho para chegar no lugar que, eu acho que é um caminho para a gente falar disso, que é a empatia. Começar o movimento de despertar a empatia, porque eu acho que o racismo e as opressões, de uma forma geral, tem muito disso. Uma falta de empatia. De empatia total, com certeza. Sensibilização, né, Pâmela? O Pâmela, eu queria saber o que você acha do papel dos veículos de comunicação nessa luta? Essencial. Essencial, é. É isso. Eu acho que não dá para a gente fazer essa luta sem estar assim, de mão dada, com os veículos de comunicação. Quando a gente tem um termo, do advocacy, da incidência política, que fala muito sobre isso, que é a gente dialogar, incidir com tomadores de decisão e criadores de opinião. Grande parte dos criadores de opinião estão nos veículos de comunicação. Hoje em dia, também, muito nas redes sociais, mas, pensando que, inclusive, a gente tem recortes de idade, né, a minha avó, a minha tia, a minha mãe, elas são principalmente influenciadas pela TV, pelo jornal. Então, se a gente tiver só imagens negativas sobre pessoas negras e pessoas indígenas nesses grandes veículos, é isso que vai entrar na hora do almoço, a gente almoçando, vai ligar a TV, e aí, só desgraça ligada a pessoas negras, isso vai entrar na cabeça das pessoas. e o contrário também. Se a gente tiver imagens positivas, isso faz muita diferença. Quando, por exemplo, o Maju Coutinho, né, foi um fantástico. Gente, foi uma revolução. Meu WhatsApp, o WhatsApp de todas nós, a maior parte das meninas negras, gente, só dava isso. Caraca, eu não acredito, tem o cabelo igual o meu. E aí, cria-se. Representatividade. Total, né? Total. Cria-se uma ideia da representatividade, mas também da possibilidade. Da possibilidade, né? De eu também posso. Eu também posso. Eu posso chegar lá, é isso aí, vamos que é isso. Exato. Tem lugar pra mim. Fora que é educativo. Isso aqui que a gente tá fazendo é um processo de letramento racial. Vai ter alguém que tá vendo, pô, nunca ouvi falar nisso. Mas, pô, é mais simples do que parece. Caraca, que legal essa conversa. Tem gente que fala bem que nem você pra explicar isso, porque eu não vou citar o nome que acharam, a gente tem um colega que tentou explicar, me dar uma... Tentou me dar uma aula da que você tá dando pra todos nós aqui, mas ficava um pouco confuso pra mim, porque eu talvez via comportamentos dele que eram meio que contra o que ele tava me falando. Sim, sim. Seja se rateava, ou dietinia racial, não é isso. Então, assim, eu acho que tem que tentar ficar assim, macio. Uma câmera falando. É isso. Tem que ser... Leve, e tem que ser ensinado. Tem gente que precisa aprender. Exato. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, Pamela, eu vou ter que ir pro break aqui, mas assim, pro intervalo, é que racismo é crime. Tá? Então, não tem essa. É crime, entendeu? Mas, ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, tem mais sem censura, sabe pra quem? Pra você, baby. Fica aí que a gente já volta, tá? Um beijo. O carnaval acabou, mas o samba... Não pode parar. Hoje tem Estação Oswaldo Cruz, um documentário original da TV Brasil. São tantas histórias, são tantas músicas, é tanta riqueza. História, emoção... Uma das coisas que eu mais amo na vida que é a minha escola de samba, que é a Porteal. E, claro, muito samba. Nove da noite. Nós somos os palhaços Pulo Sangue e Pangaré, né? Pai e filho, unidos pelo circo. Até que um deles resolve desistir da vida de sonhos e viver o teatro ilusório da realidade. O Palhaço. O Palhaço. Quarta, nove e meia da noite, na TV Brasil. Você que completa 18 anos este ano. Atenção, o Brasil tem uma missão para você. O Alistamento Militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Compra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo o que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil. Às sete da noite. E a gente está de volta. E olha só, as mensagens não param de chegar. Eu estou adorando vocês conversando com a gente. A gente pediu, vocês mandaram muitas, mas muitas mensagens. Muito obrigada, gente. Vamos ver algumas? Olha só. O Roberto, do Distrito Federal, fala, boa tarde. Meu neto Caetano, de quatro anos, está pedindo para Alice cantar a música Tudo Que For Leve. Oh! Viva a Téu. Eu estou me querendo. Olha, o Théo Cavalcante, de Niterói, está dizendo, preciso compartilhar. Eu estou viciado na voz da brilhante cantora Alice Caymmi por conta da trilha sonora da novela. Eu escuto a canção do Acaso todos os dias, várias vezes, como um mantra. Beijo a todos desse programa lindo. Estou falando... Obrigada, Théo. Essa garota. Ai, Théozinho. José Rocha, de Salvador, Bahia, minha segunda terra. Deus do céu, Cissa. André Marques, está lindo de viver. Gato! Baiano estrela. Ai, que delícia. Eu amo vocês, gente. Gustavo Zago, é muito lindo que o Baba Yoff alcançou com o Tom na Fazenda. E é mesmo. Um projeto completamente do coração dele, que ele apostou tudo e agora está levando o nome do Teatro Brasileiro com muita qualidade para várias cidades da Europa. É exatamente o que a gente está falando. Maravilhoso. Maravilhoso. A Valéria Bezerra de São Bernardo do Campo. É muito bom ver a Cissa e o André juntos novamente. Cissa está linda. Beijinho. Dois gatos. A gente sempre se beija, gente. Olha só. A Paula Cunha, Timão de Maranhão. Programa espetacular, 15 de março é o dia de São Luís. Gente, meu aniversário dia 17, é pertinho, só no Rio. Pertinho, está chegando. O Helder Anes de Teresina Piauí. Sem censura, hoje está demais. Alice, André, Armando, três ases de ouro com o Bonemé e a Pamela. Jesus, que maravilha. Venha para a Teresina, please. Venha para a Teresina. Ai, Rafa e Kiko Show. Que orgulho ver Pamela Carvalho nessa bancada. Maré para o mundo. se isso era o que faltava nas nossas tardes. Valeu, sem censura. Valeu, Rafa, com esse nome lindo, maravilhoso. Agora, o Warney ou Varney? Desculpa, eu não sei. Vamos falar os dois. Warney e Varney. Covardia da TV Brasil colocar o Baba Yoff e o Bonemé no mesmo episódio do programa sem censura. Isso não é uma reclamação, mas são dois gatinhos. É verdade. Pô, tá todo mundo se arranjando. É que a gente não disse por onde. Ai, gente, que delícia. que delícia. André Cinho, eu quero saber do show do Blue Note. Me dá todas as dicas. Olha só. Repete todo o serviço. Blue Note agora, 8 de março, ali em Copacabana. De frente pro mar. Eu vou cantar de 10 horas. De frente pro mar, é uma coisa maravilhosa. No Dia Internacional da Mulher. E Vai de Violão é um show intimista, bacana. A gente conversa bastante. Como é aqui, a nossa conversa que tá rolando agora, eu também abro pro público e a gente vai conversando e trocando. E esse show é sempre um momento. Assim, cada plateia é única, cada dia de um jeito. E são músicas, canções que eu amo, que eu adoro cantar, enfim, que eu espero que... Ah, maravilhosa. Imperdível. Gente, eu já vi as suas ali se caí, mas é imperdível. Tô dando toque, fica a dica. Andrezinho, além do Motorhome, quais são os outros planos? Pode contar, assim, a sala da tarde? Não, então é... Eu fiz esse último episódio agora, que foi o do... Lá em Piraí, que eu conheci lá, o João, que eu falei, eu achei muito bacana que você falou, de todo mundo se apoiar, da secretaria, dos patrocinadores, é muito... É fundamental. E agora eu vou voltar, gravar em casa e vou, final do mês, para a canastra, gravar lá pela canastra e esperando você para a gente dar um rolê lá no... Eu vou ficar fofo. Ficar fofo. Eu achei uma dali se eu vou ficar na canastra. Gente, ora se não vou. Chega um mês de final de semana, tá? Tá. Olha, Pâmela, como é que é possível fomentar o antirracismo, eu queria saber, assim, no cotidiano? Parecia. Perguntei para você aqui no comercial. A gente estava aqui na resenha falando disso. Parece complexo, mas é muito simples, assim, né? Tem a ver com esse olhar, né? Mas vou falar, não tem receita de bolo, né? Mas algumas coisas que a gente pode pensar, né? Processos de escutativa, mas é escuta mesmo. Não é ouvir só com ouvido, é ouvir com o coração. E se colocar no lugar do outro. Então, tem coisas que a gente vai ouvir e vai falar, pô, será que é isso mesmo? Mas bota o coração, assim, para sentir, ouvir. E ouvir mesmo o outro. E aí, pensando pessoas indígenas, pessoas negras, mas pensando, a gente falou muito rapidamente sobre isso, mas o que Babayoff trouxe mexeu muito, assim, no meu coração, né? Pensando questões de gênero, de orientação sexual. Uma outra coisa que, hoje, a gente está em 2024, né? Tem diferentes formas de acessar materiais, conteúdos, mas se a pessoa quiser, tem lugar que tem, nas redes sociais, tem mó galera criando conteúdo, falando sobre questões raciais, literatura para a galera que gosta de ler, livro grande, livro pequeno, livro de difícil leitura, livro de fácil leitura. Tivemos um redo de uma escola de samba agora. O carnaval é um dos maiores, por isso que é isso, no quilombetor, a gente chega a partir da cultura. O carnaval, para mim, é um dos maiores processos de educação antirracista no Brasil. E para não me alongar muito, um outro processo que eu acho que é importante é se auto-perceber. Tem uma coisa que a gente brinca dentro dos movimentos negros que é o teste do pescoço, que é você estar num espaço e se virar o pescoço para um lado, para o outro e procurar mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência. E se quando você fizer o teste do pescoço, você perceber que não tem quase ninguém com essas características que eu falei... Está esquisito. Está esquisito. Alguma coisa está esquisito. E se você tiver no lugar onde você tem espaço de fala, fez o teste do pescoço, viu que está esquisito? Comenta. É. Está esquisito. Vamos ver o que a gente consegue mexer. Eu falo isso muito com o meu neto mais velho. Eu falo, olha só, está vendo que você está? Não tem nenhum negro, não tem não sei o quê. Pamela, obrigado. O Guinho, quero saber para você como é que foi o nosso programa, meu amor, sua estreia. Maravilhoso. Para nós também, tá? Eu já estava aqui querendo emendar o teste aqui. Não é? Escutar porque o Caetano pediu para... O Caetano, de quatro anos, eu quero te agradecer. Que criança. É uma honra estar com você aqui. Uma honra estar com você. Não posso esperar para a semana que vem. Ai, que delícia. Quero agradecer a vocês porque esse encontro é histórico também aqui. É, eu estou ótimo. Quero agradecer a você que é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Meu amor, a gente... Apaixonado. Apaixonado. A gente vai continuar esse papo daqui a pouco. E quero agradecer a vocês também que acompanharam a gente, as pessoas que vieram assistir, vieram assistir, comentaram e estão aqui curtindo o programa. Você viu como é que a gente está na interatividade? Nossa, a gente está internacional. Se eu falar, vai ser puxada de sardinha para o momento também. Nem estou nem aí para a opinião. Eu vou falar assim. Eu fico muito feliz porque sabe que eu sou... Além de eu te amar como amiga, você é uma das pessoas mais generosas. Ah, não. Você e de pioninha furtada que a gente trabalha muito tempo. Mais generosa em cena. A gente nunca teve essa coisa de vaidade, de quem fala mais, quem fala mais. Você é uma mulher foda. Obrigada. E uma das maiores comunicadoras do Brasil. E a gente passou por um processo. Trabalhou 30, 40 anos numa emissora. e depois eu me reinventei. A gente se reinventou. A maior prova disso, dependente do tempo, da idade, de tudo que a gente conversou aqui, é o amor e o talento que a gente tem. Então, você é uma mulher foda. Muito feliz. E eu estou muito feliz de ver você brilhando aqui todo dia. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. A gente quer pelo palavrão, gata gostou, mas é verdade. A gente é maravilhosa. Meus amores, obrigada. Olha só. Ih, para terminar, eu vou pedir para eles cantar tudo que for leve para o Caetano. Caetano, eu vou cantar. Obrigada a vocês, meus amores. Amanhã a gente está junto de novo, porque tudo que é leve é praticamente um hino para a gente. Um beijo, meus amores. Beijão, Alice, é com você. Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for leve. Não me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso, no coração, os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, A, 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 E, O, U, A, E, O, U, A, E, I, O, U, Y, Lão, Lão, I, A, E, I, O, U, A, E, O, U, A, E, I, O, U, U, Eu quero amor, eu quero tudo o que for bem colorido, tudo o que for leve. Eu quero amor.